Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem sempre aí, sempre tão queridos. Espero que estejam a gostar destas temporadas de caravana que vos cheguem a casa inspiração, boa disposição, sei lá, histórias, que seja, que mude um bocadinho o vosso dia, que isso para mim é o suficiente para estar aqui. Já sabem, YouTube, sigam o canal, ativem o sininho que é para receberem os episódios novos, comentem, partilhem, tudo. Digam muitas coisas dos convidados, isso, convidados que querem ver aqui, já tenho aqui uma pessoa a rir, que é muito bem disposta, mas ainda não vou dizer quem é. Se quiserem estar mais livres, põem as aplicações de podcast no telemóvel e seguem viagem só a ouvir, não vêem, mas ouvem e, sei lá, podem dar caminhadas, fazer a faxina de casa e essas coisas mais livremente e pronto. Patronos, um grande beijinho para vocês, obrigada, super importante estarem aí. E pronto, sem mais demoras, vamos começar esta, vou pôr já a arrancar esta caravana porque isto vai ser espetacular. Uma conta de Instagram que espreitos todos os dias? Nenhuma. Não, eu esperei-te, eu esperei-te contas de Instagram, por acaso, mas eu sou pouco, mas gosto, por exemplo, de seguir a do El de Céu, para saber o que é que se passa, é a da produtora do Pedro Almozova. Como é que se chama? El de Céu. E o meu marido, adoro seguir o meu marido, que é um doido de Instagram e eu não sou nada. Ah, eu tenho que nunca esperar ter coisa, mas é público? É público e posta tudo e às vezes eu tenho que dizer assim, Afonso, importa-se tirar aquilo que eu estou com uma conversa por trás e não interessa nada? A de sério, isso é muito bom. É muito giro porque eu até acho que, não sei, os homens parecem-me às vezes mais recatados do que não. O meu marido tem o dedo agarrado ao teclado. Ai, que maravilha. E tu não és tanto assim? Não. Está bem. Então só segues aquela porque tu estás do olho... Sigo-te a ti. E estás do olho em Espanha. Já vamos falar disso. Estou do olho em Espanha. Não estás? Estou. Pois, já percebi. O cheiro da tua infância? O campo. O cheiro do campo. A chuva na terra. É um cheiro frutíssimo para mim. Porquê? O que é que te traz? Traz-me as minhas memórias, a minha infância, de azeitão, aquilo que eu sou, aquilo que é a minha essência. Cresci na rua. Cresci na rua. Nós não podíamos andar dentro de casa. As crianças, rua. Verão e inverno e tudo. Verão e inverno. Por isso é que há as galochas, claro. E achas que isso é bom? É, muito bom. Trouxe coisas boas. Foi muito bom porque eu cresci com os meus primos todos na rua. Somos muitos. Somos uma família grande. Gostamos de estar uns com os outros. A minha avó era uma matriarca fortíssima. Adorava juntar toda a gente em casa. Mas só para dormir. Durante o dia, rua. Só para almoço, jantar. Sim, nós inventávamos os nossos brinquedos, as nossas coisas, as corridas. E era sempre lá em azeitão? Sempre em azeitão. Perguntas. Para onde é que vais quando precisas de parar? Para a azeitão? Por exemplo, para a azeitão... Assim, praia, campo, o quê? Respiras, natureza? Eu, na realidade, vou para a minha bolha. Qual é a tua bolha? Eu posso estar na minha bolha em qualquer sítio. E, na realidade, a minha bolha está bem na praia, está bem no campo. E consegues fazer isso quando te sentes? Consigo. Lembro-me quando tive um parto. Também esta é uma pergunta rápida, sei. Mas tive um parto que há muitos anos não correu bem. As pessoas já sabem, eu já contei isto muitas vezes. E quando foi o momento do parto que eles me quiseram adormecer, disseram, vá para um sítio que gosto muito. E eu fechei os olhos e deitei-me na praia deserta da comporta. E depois disse, não é aqui. E fiz uma viagem a voar pela Serra da Arraba e deitei-me na relva de casa da minha mãe azeitão. E foi aí que fiquei. E aí correu tudo bem. E corre sempre tudo bem. E é essa bolha que te leva para... Eu consigo perfeitamente entrar na minha bolha, se for possível. É assim, se não consigo, tenho que me descalçar e pôr os pés na terra. Ou no mar, ou na... E aí consigo entrar na minha bolha. Portanto, sou muito fácil. Já precisaste pedir ajuda a alguém? Já. Já, claro. É uma pergunta que não dá para ser curta, para não. Não, não é fácil. Não é fácil porque quero-te contar coisas. E aconteceu-me mais interessante do que eu pedir ajuda. Aconteceu-me do nada quem eu não esperava entrar-me em casa e dizer assim, tu precisas de ajuda. É porque o que eu ouço lá fora é um bocado violento. Estás a precisar de ajuda? E eu nunca esperei. E nunca mais me esqueci na minha vida. Foram duas primas minhas e nunca mais me esqueci. Eu já vou querer saber tudo quando é que isso foi. Palavra preferida. Alegria. Sei lá, a minha palavra preferida muda. Muda todos os anos, mas alegre, alegria, gargalhada. Ouvir uma gargalhada. Gargalhada. Olha, gargalhada é uma boa palavra. Gargalhada. É uma boa palavra. Fica gargalhada, ainda ninguém diz. Gratidão. Então gargalhada. Gargalhada ou gratidão. Gratidão já disseram. Então gargalhada, porque a gargalhada é uma gratidão na mesma. É verdade. De ver se isto está tudo certo. Tu tinha apenas nove anos, quando entra numa produção escolar a fazer de Eni no Instituto Espanhol de Lisboa. Isso é espetacular. A Eni faz parte da minha infância. Também. Toda a gente queria ser a Eni, não é? Toda a gente queria ser. Eu fiz as audições para o Maria Matos. E tu foste. Eu fui ver mesmo ao teatro, não é? Pois, eu também. Eu também fiz as audições. Eu também tinha assim como tu, cabelo interacolado, como ao teu filho, não é? Sim. E eu achava, houve momentos que eu achava. Podia ser a Eni. Todas nós. Tu foste a Eni. Fui a Eni a determinada altura na escola e fiquei para a vida. Mas fiz as audições do Maria Matos. Com muita pena não fiquei, porque não sabia cantar. Mas ainda passei. Passei na interpretação, passei na dança. A voz foi no final e com muito carinho mandaram-me para casa. Mas saiu no jornal um Descobrar as Diferenças entre a Eni e eu. Foi gira. A minha mãe guardou esse recorde durante muitos anos. Tão gira. Tornou-se mais tarde famosa entre o público português com o Jardim da Celeste, quem não se lembra. E desde então tem sido visita assídua em nossas casas e salas de teatro do país. Ainda que tenha estado agora uns anos dedicada mais à maternidade. Já produziu, escreveu e encenou. Mas a maior cena foi mesmo na vida real quando encontrou o amor aos 40 anos e deixou esperança em todos os solteiros que acreditam que não há idade para amar. Que bom. Aposto que já sabem de quem estou a falar, mas não se deixem enganar pela sua alegria. Cá está a palavra. Porque ela parece que leva a vida com um sorriso e leva, mas já passou por muitos momentos difíceis e alguns até improváveis. Também quero falar sobre o peso que perdeu e que a deixou nesta elegância e muitas outras coisas que acho que não mostra tanto como um caminho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, digo eu, do alto da minha intuição. Não sei nada. Diz-lhe muito bem. Tenho a enorme honra de ter a bordo da caravana Ana Brito e Cunha. Oh, rei. Finalmente. Obrigada. Até estou emocionada. Acertei em coisas. Oh. Estou mesmo. Tão querida. Tão querida que fizeste minha. Obrigada. Fico muito sensibilizada. Eu gosto muito de ti. Olha, está a chorar. Oh, meu Deus. Começamos logo assim. Eu sou uma Maria Chorona. Eu liberto. Sou daquelas que liberta. Eu vi uma... Tu agora fazes-te um programa de televisão há pouco tempo. Onde já nem sei. Eu vi duas coisas tuas e estavam... Acho que foi a Maria Serqueira Gomes que disse que tu choras como risco. Está ali como... Adorei essa descrição dela. E é verdade. Eu ia copiar, Maria. Desculpa lá. Depois achei chato. Mas adorei essa descrição. É mesmo verdade. Eu também sou um bocadinho assim. Para mim é igual. Chorar, rir tem que ser. E tem que ser isso. E tento ensinar isto aos meus filhos. Tem que ser isso. E todas as emoções são válidas. Muito importantes. Muito importantes. Porque nós até agora, o nosso país sempre foi tipo camuflar. Tens que camuflar um bocadinho o que sentes, não é? Eu, por exemplo, vejo muito isso nos homens. Do homem não chora. Do não sei o quê. E coitados, não é? Toda a gente pode chorar. Toda a gente deve chorar. Sabe que eu acho que tem... Ainda ontem tiveste a conversa. Eu acho que nós, a nossa geração, nasce muito privilegiada. Porque eu sei que nós não temos propriamente a mesma idade. Estamos sim, senhora, mas temos dois anos diferentes. Ah, é? Então pronto. Tu tens 46, eu tenho 44. Então pronto. Somos exatamente da mesma geração. Eu acho que nós somos uns privilegiados porque o mundo virou uma sociedade muito preconceituosa. Há muitas regras. Há muito deve, não deve. Está certo, está errado. Não acordes de tarde porque de manhã é que se fazem as coisas. Então e quem trabalha de noite? Como é que é? Exato. Há muitos estigmas. E nós, a nossa geração, nasce numa premissa... Eu estou sempre a falar das minhas manhãs milagrosas. Agora já estou arrependida. Mas é comigo que funciona. Não, mas isso é bom. Para mim também. Eu adoro as manhãs. Cada um gosta do que gosta. Não está errado quem não gosta das manhãs. A minha questão é, gostas de dormir, isso não está errado. Exato. Eu lembro-me que uma vez na terapia eu disse assim à minha psicóloga, ai, eu dormeço todas as noites no sofá e eu acho que isto não é bom para a minha cabeça. É lá no banhinho, mas dormei. Se durmo, mesmo com a televisão. Sim. Ah, eu também sou essa. Qual é o problema? Quem é que lhe disse que isso está errado? Você é que pode não descansar bem. Mas pode sentar bem ali naquele seu momento. Sim, mas depois vêm os livros dizer que tens de tirar tudo o que é eléctrico e não sei o que, não é? Tudo bem. Obviamente que descansas mais. Mas calhar estás com problemas. Emocionais tão grandes que se te pões no escuro, vais entrar num buraco. Claro. E por isso é que tu vês tantas pessoas que vivem sozinhas e não sei o que, que a televisão, antes era o rádio ali ligado, a televisão ali ligada, é uma companhia. Eu acho que o que está errado é o juízo de valor. E nós vivemos numa geração em que nos é permitido tirar o juízo de valor. E isto é uma grande sorte nos tempos que correm. Eu lembro-me de ter conversas com a minha mãe, que nos eram permitidos, que na época dela não era. E não havia nem discussão. É assim e acabou-se. E na nossa não. Nós podemos falar, esmiuçar, perceber o sentimento que está por trás, qual é a emoção que vem. E acima de tudo aceitar o do lado como ele é. E eu acho que isso é um privilégio vivermos nessa geração, porque estamos a tirar os preconceitos do mundo. Mas depois também vives numa geração com muitas redes sociais. Isso é uma tristeza. Mas isso é cada um que escolhe, não é? E aí vem muito julgamento. Vem, vem. Mas isso tem a ver com como cada um vive. Claro. Em tudo na sua vida. Então podes optar por não, não é? Podes optar. Eu tenho redes sociais, eu vou às redes sociais. Eu tenho dias em que estou com a cabeça noutro sítio, que estou com o dedo assim. Tenho outros que nem vou lá. Pois. Eu, por exemplo, agora quero agradecer os meus anos e já vi que tenho imensas mensagens. Optei desde há uns anos para cá, não estás sempre agarrada ao meu telemóvel nos meus anos, porque deixava de estar com as pessoas. Exato. Porque tinha tanto carinho a receber. E ontem foi natural. De manhã atendi tudo o que podia e de repente fiquei sem bateria, depois fiquei com as que gostava, não é? Eu também já não atendo nos meus anos. Mas faço questão... Mas há pessoas que levam um bocadinho mal, não é? Ainda és um bocadinho desligada por isso. Se não é o meu problema, é o problema da pessoa que leva a mal. Então, estás a ver, eu já não perco tempo com isso. Com esta idade, já não perco tempo com isso. Porque eu não posso fazer nada. Sim. A minha essência, aquilo que é a minha verdade, é aquilo que eu tenho para dar. Querem se zangar, querem fazer um juízo de valor. O teatro, o trabalho com o Juan Carlos Corazzo em Espanha, ensinou-me a importância do não juízo de valor. Porque nós estamos sempre a apontar o dedo para alguém, seja para comparar, seja para julgar. E isso não nos liberta a sermos felizes. Eu não quero viver assim. Eu escolho não viver assim. Portanto, não me obriguem a viver assim. O vasto mal de eu não te atender no telefone, é um problema que é teu. I love you anyway. Mas é um problema que é teu. Liga outra vez. Porque eu não estava a olhar para o telefone e dizer assim, epá, não estou nem para falar com esta pessoa. Eu não fiz isso. Só estavas na tua vida, não? Eu só estava a respeitar as pessoas que num dia de verão, em pleno julho, abdicaram de estar com os seus para me virem dar um beijinho. É o mínimo que eu posso fazer. É ter esse respeito. E eu acho que hoje em dia, não acho, não acho nada, eu não tenho nada a que achar, mas acho que se perde muito tempo com coisas que não interessam. De verdade. Como é que... Deixa-me primeiro voltar a tua infância, azeitão, melhores memórias, foste super feliz. Super, os primos, a família, andava num instituto... Quando saímos de Madrid, viemos a viver para Portugal, a minha mãe pôs-nos num instituto espanhol. Viveste quantos anos em Madrid, desculpa? Seis anos, fui com seis dias. Fui logo direto a... Os teus pais foram para lá trabalhar? Os meus pais... Foi na altura do 25 de Abril, tiveram que sair, houve muitas coisas justas, muitas coisas injustas, também não é um tema para aqui, mas é um projeto que eu tenho de vida, que é contar os outros lados da revolução. Exato. Porque há muitos, há muitos juízes de valor, há muitos lados, há muita gente que fez muito bem, há muita gente que fez muito mal, e eu acho que é muito interessante nós não vermos só um lado, aquele lado que era o mais urgente e mais importante de acontecer, e que aconteceu, mas... Também aconteceu depois... Mas aconteceram coisas muito feias, as pessoas que não fizeram mal a ninguém, e aconteceu tudo, não é? Portanto... Mas nessa altura fomos viver para Madrid, nem tinha documentos, nem tinha nada. Deixa-me só dizer, queres-te um cafezinho, um chá, um qualquer coisa? Quero um café. Dá trabalho? Ou faz barulho? Não, vou-te só explicar, faltam só a chave na... Mas pomos nesta? Não pomos nada. Porquê? Porque essa é para a aguinha. Eles já nos trazem. É, tranquilo. Ele mandou uma mensagem, alguém já nos traz aqui. Porque eu adoro a tua máquina. Já viste a caravana personalizada. A caravana personalizada. É um luxo. Aliás, tu estás com uma imagem ótima. Estou, não estou, porque a caravana é linda, não é? Linda, linda. É o meu sonho ter uma. Estou sempre a mandar para o universo que um dia quero ter uma. Sim, já me disseste. Mas quero uma séria. Já foste a andar? Já foste? Faço sempre férias com o meu marido e com o meu filho de caravana. A sério? Entra. Estás melhor do que eu, que só tenho... Ainda só fui esta, ainda não fui de férias com... Mas vale a pena. É um programão. Um programão. Sim. E... Pronto, vamos voltar. E eu estava onde? Agora já me perdi. Estou bem aqui contigo. De Espanha? De Espanha. Vivi lá seis anos. Fui praticamente de contrabanda. Não tinha documentos. Fui escondida numa alcofa. A minha mãe acabada de sair da maternidade, cheia de pontos. Tiveram que fugir mesmo? Praticamente. Quase. Não era bem. Os meus irmãos já tinham ido com o meu pai. Entretanto, o meu pai vem cá buscar com um tio meu, a minha e a minha mãe, porque estávamos na maternidade. E... Vocês são quantos irmãos? Somos quatro. Por que é que eu só conheço uma? Só conheço uma. Somos quatro. É o João, o Tiago, a Patrícia e eu. Só conheço a Patrícia. Somos quatro. Somos quatro filhos de uma mãe maravilhosa e do pai que é um bacana. E gostamos muito uns dos outros, que é bom. Com todas as diferenças que temos, grandes diferenças uns dos outros. Claro. Mas há o respeito, lá está. Tem que ver. E é a cumplicidade de irmãos. Exato. Que é especial. E pronto, e vivemos em Madrid durante muitos anos, mas quando viemos para Portugal estávamos no Instituto Espanhol. Em Lisboa, vivíamos em Azeitão, na quinta, onde a minha mãe... Vinha um de Azeitão para Lisboa todos os dias. Quando a minha mãe ia guiar um jipe, o M&M fazia rasas em todo o lado. Um dia arrancou os óculos de um senhor. Ai, que horror. O Gustavo arrancou os óculos, não pegou o retrovisor. Ai, que horror. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Homem, 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 arrancou. E a gente olha para trás e estava o homem assim a segurar os óculos. Ai, que medo. Imagina. Sempre num M&M, haja frio, haja calor, vinhamos lá os quatro enfiados dentro com a minha mãe. E também, a certa altura, a minha mãe teve um carrinho que era um Ondinha 360, que fazíamos as viagens de Madrid-Lisboa, os cinco, seis dentro do Ondinha, a minha mãe, nós os quatro e a Mila, que tomava com todos nós, que era espetacular. Era e é. Ainda existe. Temos contacto com a Mila, claro, claro que sim, a Mila, a Sandrinha, que é filha da Mila, que é filhada dos meus irmãos, e o Denis, que é o neto da Mila, e o meu filho, no outro dia, esteve a brincar com eles, e acho que eu não estava, com muita pena minha. A séria? E a Sandrinha mandava mensagens assim, a mãe só diz, a Mila, ela diz, a Mila só diz que o Pedrinho é igual à mãe em bebê, e eu, ai, tão bom a ver isto. Não, tão querida. Mas pronto, depois foi muita brincadeira no Peru, em Azeitão, lá na tarde, com todos os meus avós, onde, sei lá, ríamos, fazíamos buracos, cabanas, saltávamos, tínhamos a burra, cantávamos músicas à burra. Eu tinha uma prima, tinha e tenho, a Matilde, uma prima minha que fazia a escola de verão, quando estávamos lá todos obrigados a fazer a escola de verão, e fazia imensos teatros connosco. Ai, meu, achas que vem daí? Acho que vem muito daí também, claro, vem da minha mãe, da forma criativa como nós brincavamos, eu sei que... Olha, vou-te passar aqui por ele, aqui a aguinha, e agora vou escolher o teu café. Cafézinho, pode ser, gostas mais forte, mais fraco. Eu normalmente sou dos fortes. Então vou-te dar aqui, acho que o mítico é o mais forte que eu tenho aqui agora, no momento. Também tinha chazinho, da Delta Q, deixo, não me deixo aqui. É muito liberto este programa. É, não é? Eu gosto muito disso. Tudo acontece, tudo é real. Sim, sim, eu não gosto de corte em episódio, porque não gosto, porque isto faz parte e é quando vamos ver um café com uma amiga, tudo acontece, não é? Estamos muito à vontade, tudo acontece. Tudo acontece, então não gosto de cortes. É, e é muito natural. Sim. E pronto, então eu acho que vem um bocadinho daí, a minha mãe sempre brincou com a nossa imaginação, porque em Madrid era muito difícil o calor, e para ela, não é? O meu pai estava a trabalhar, para ela, com quatro crianças, onde não tinha campo para brincar, obrigada, onde não tinha nada. E a minha mãe conta que às vezes fugia connosco assim, para as afoiras, para as foras de Madrid. Ainda de saltar assim, a sério. E exploro muito o meu lado bilingue, falo com o meu filho em espanhol, tento. Sim. E eu sou ibérica. E eu sou ibérica. Tu és ibérica. Tu és ibérica. Eu sou ibérica. És um lenço ibérico. Sem desprimor para o meu Portugal, que eu mais amo, eu sou ibérica, claro que sim. E a minha mãe levava-nos para Montes de Palha, no campo, nas redondezas de Madrid, e dizia agora atirei-se para a palha, fingendo que estamos no Peru. Portanto, a minha imaginação, o fingir onde estava, sempre fez parte de eu ser criança. Sempre. Sempre. E depois ainda tinha esta prima, que vinhamos de férias e que fazia aos teatros e às escolas de verão. E depois, lá está. As crianças estão na rua, é para nós imaginarmos e brincarmos e sermos o que quisermos. E eu acho que era essa a intenção da minha avó. Não queria crianças fechadas dentro de casa, a fazer o quê? A bater com o cadastro nas paredes, a desarrumar, a sejar aos tapetes. A ouvir conversas que não são para a idade dela, que é a que as nossas avós diziam ou não. São conversas para a tua idade. Exatamente. Exatamente. E então nós vivíamos na rua, portanto, tínhamos um mundo inteiro para explorar. A tua irmã também é atriz. A minha irmã é mais atriz do que eu. Ela é que é a atriz, na realidade. Eu sou a que pratica. Ela é formada. Ela é formada. Com as melhores notas de uma escola de Londres. Não faz. Não exerce. Não, e está quase a voltar. Está quase a voltar? Eu acho que sim. Eu acho que ela vai voltar para a profissão. É uma profissão que ela pode estar, até ser velhinha, não é? Sim. E a Patrícia formou-se em Londres. Fomos ver o fim do curso dela, que foi assim, incrível. Foi uma viagem incrível. E ver o trabalho dela. A Patrícia canta, eu não canto. Ela podia ter sido a Anny. Tem informação, quase. Só não podia pinhar o cabelo liso, escorrido e puseram-me a mim por ter os caracóis. Pois. Porque eu também era uma das meninas do orfanato. Também se pinta. Também. Uma peruca. Nós temos um grande produtor em Portugal, que é o Pedro Curto. Já deve ter cruzado com o Pedro. E o Pedro está-me sempre a dizer, tu era mãe, melhor que tu. Eu sei, Pedro. Eu sei. Mas a Patrícia... Pessoas assim, com essa honestidade, também é engraçada. Adoro. Adoro. E eu acho também é meter-se contigo. É meter-se comigo, como é óbvio. E porque eu sei. Porque ele tem o showreel dela. Porque quando viemos de Londres e tudo na altura, ele tem o showreel dela. E a Patrícia tem uma cabeça e uma inteligência acima da média. E não se contentou. É muito difícil ser-se feliz logo no impacto, no início, a fazer as telenovelas. Não tem a ver por ser telenovelas, porque eu adoro fazer. Tem a ver porque é difícil. É um ritmo muito forçado. São muitas cenas por dia. Há muita questão do corpo. Há muita questão do juízo de valor. Se não és a protagonista, se calhar não te dão a atenção e o cuidado que o que é. Vou-te só interromper, só para dizer uma coisa, que eu fiz uma falha gigante. Porque falaste em corpo e eu esqueci-me de dizer que este episódio é patrocinado pela Triunfo. E que vai haver after show na Briticunha. E portanto, a seguir a este, quando acabar este episódio, tem mais um extrazinho que vai valer a pena. Desculpa, até tenho de interromper. Muita pena, não faz nada nenhum. E esta egotrip que ser ator nos dá e que são umas egotrips às vezes muito más. Porque estamos constantemente a criticar-nos e a fazer um juízo de valor e se não gostam. E muitos não nas audições e não sei o que é isso. Pode ser muito negativo. E a Patrícia fez dois cursos. Fez o curso de teatro e de estudos europeus. E queria mais. E, de facto, esteve durante muitos anos a pôr empresas a funcionar e ir nos pinkers. Vários tipos de empresas. Trabalhou em muita coisa diferente. E já não a vejo há tantos anos. Porque ela viveu fora. Que eu vos via muito. Sim. A Patrícia esteve em Londres, esteve no Brasil, esteve em anos, sítios. Finalmente, em Portugal, volta. E eu estou-lhe sempre a dizer, um dia podias voltar para a profissão, um dia podias voltar para a profissão. E ela, no outro dia, disse assim, sabes que se calhar estou com vontade de voltar para o teatro. E eu até fiquei quieta. Vocês deviam fazer uma coisa juntas. Há, vemos de fazer. Temos muita vida pela frente, se Deus quiser. Há, vemos de fazer. Eu gostava. E eu acho que ela está com vontade de voltar para a profissão. Vamos ver se é verdade. Exato. Pronto. E então, depois, com seis anos voltaste a Portugal, tinhas essa coisa, foste para o Instituto Espanhol. Quando é que começa a representação e tu ali a perceberes que... Foi um acaso. No Instituto... Se calhar... Quando a Annie... A Annie era o meu filme, como era o teu, não é? Era o nosso filme, não é? Sim. Porque foi o que saiu naquela altura e era incrível. E saiu a possibilidade de se fazer no Teatro Maria Matos. E foi logo a primeira oportunidade da minha mãe pôr em prática aquilo que não conseguiu fazer com a vida dela. Fazer com a filha. Porque a tua mãe queria... A minha mãe foi a bailarina do Teatro Nacional de São Carlos e trouxeu um pé, partiu um pé, dou a cabo de um pé, teve que parar de dançar. E adorava o mundo do espetáculo, adorava, achava tudo o máximo. E quando vê que as filhas querem verdade, foi a primeira a apoiar e a dizer, querem, têm que ser as melhores e umas senhoras. E aí está tudo bem, vamos embora. Eu apoio no que for preciso. E sempre explorou muito isso. E então soubemos das audições. Eu fui. Eu ainda me lembro do dia que estava a estudar a música. O sol a ver, sem falta. Eu só sei em inglês. Eu lembro-me, porque estávamos em casa do batido... Vá, tu cantas melhor. Dá, não, eu não canto. Cantas tu. Não, não, não. É o The Sun Will Come Tomorrow. Tomorrow. Na, 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 na. Eu acho que tu tens um preconceito, porque eu acho que a tua voz é bonita para cantar. Sabes que eu fiz quatro anos de terapia vocal com o mestre Rui de Luna e quero voltar. E ele, a certa altura, olhava para mim e dizia assim, é tão giro, é tão bom, mas não canteis nada. Não se pode dizer isso a uma pessoa. Pode. Porque há muitos cantores que não cantam nada. Porque eu esforcei-me mais. Mas olha, há muitos cantores que não cantam nada. E são cantores. Pois eu sei. Às vezes a gente até os gosta de ouvir, não é? Claro. Mas, mas não, mas consegui, consigo. Se tiver que cantar em cena, canto, obviamente. Espero que há alguns preconceitos. Eu tenho a maníaca em espanhol, canto não desenfinar. Isso é muito bom. Também, porque foi a primeira língua que eu falei com mais fluidez. Sim. E eu tenho a sensação que eu em espanhol sou mais afirma. Isso é muito bom. Mas olha, tu já fizeste teatro de revista e não sei o quê. Já, com Marina Mota, depois de cantar. Sim, isso é muito canto. Isso é o que penei. Mas eu acho que isso tem muito a ver contigo. E era o meu momento. Pois. Era o meu momento. Eu entrava ali a cantar e adorava. Teatro de revista deve ser espetacular. É o máximo, Ricardo. Deve ser espetacular. Olha, eu lembro-me, lá está o preconceito, que vem sempre à frente. Eu lembro-me quando surge o desafio e a Marina chama-me, eu não conhecia a Marina, e liga-me a Marina Mota. Foi. E disse, podes, tens tempo para vir aqui no Instituto do Parque Maior para fazer só uma prova. Gosto tanto que, desculpa interromper, vou precisar para mais isto. Interrompe-me sempre. Isto é, sim. Eu gosto. Porque eu gosto sempre quando as pessoas vêm cá e dizem, de repente, liga-me a não sei quantas, que não me conhecia do nada. Eu adoro essas pessoas que, de repente, olham para ti e veem alguma coisa que os outros não viram. Pois. Ai, que giro. E que te dão uma oportunidade. Uma espécie toda. Que giro. Mas não é? Há muita gente que passa por aqui. É verdade. Tipo, Fátima Lopes foi o Emílio Rangel, ela era de uma empresa fora, que trabalhava para a SIC. Pois. Eu disse, vais fazer um casting para um programa. Tipo, essas pessoas... A minha vida, olha, a Isabel Medina, com o Jardim da Celeste, tinha feito comigo uma novela à Paz dos Anjos e estavam à procura da Celeste e ela fez isso comigo. Eu adoro essas pessoas e... Tive várias situações assim. Sim. E eu acho que aqui, às vezes, quando as pessoas estão com coisas, eu estou sempre a arranjar profissões às pessoas. Tipo, olha, eu acho que tu tens jeito para não saber. E acho que é desta coisa de... Alguém olhar para ti e descobrir... E descobrir-te. Sim. E descobrir-te. É verdade. E eu, durante muitos anos, queria ser... Fazer castings. A minha profissão. O que eu gostava de ser... Casting director? Existe? Era tipo, ir na rua e descobrir pessoas para, não sei... Estás a ver? Então, existe. As bookers das agências fazem isso. E era o que eu gostava de ser. E eu acho que era isso. Era despertar no outro uma coisa que ninguém tinha visto. Isso é de uma hombridade incrível. E isto, estás a ver com o meu par nas pessoas que... A Marina Mota ligou-me. Não me conhecia de lá nenhum. E acho muito giro essas pessoas. Pronto. E depois... Queria agradecer a todas essas pessoas que já olharam para o... Eu também. Com um talento. Eu também agradeço. E a Marina diz... Olha, sou Marina e tal. Consegues vir aqui ao Parque Mer fazer só uma leitura? Estamos aqui a fazer audições? E eu... Está bem. Fui. Fiz. E ela... Olha, vai resolver com o Costa. Eu preciso de ir amanhã nos ensaios. Depois de ler. E aquilo foi. Eu fui para casa. Despede. Liga logo. Logo. Às primeiras pessoas. Quem liga é a minha mãe. É a minha irmã. Logo. Dizem, Marina Mota, aconteceu isto. Eu não sei o que ir. Eles querem fazer... E de repente baixou em mim uma estupidez absurda do preconceito que existe. Mas será que eu vou fazer revista? Sim. E naquela estupidez natural, liguei ao Nico Abraner, que sempre foi um grande mentor que eu tive na minha vida, e disse, Nico, acabou de se passar isto. E tu ainda pões em causa? Não te admito! Foi a primeira coisa que me disse. Eu não, 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 não quer pôr em causa. Eu quero fazer, eu quero fazer. Eu lembro-me de sentar na plateia do Parque Meire e começar a visualizar aquilo tudo. Só o nome, Parque Meire, para mim, não sei. Eu não acredito que eu venho para aqui. E quando tomo consciência e o mundo ia ouvir, é que me entra o preconceito. Portanto, o meu coração era o que queria. Diz, eu nem te admito. Poucas atrizes da tua geração vão ter a sorte de poder dizer que estiveram no Parque Meire. Ele tinha tanta razão. Porque hoje digo à boca cheia, estive no Parque Meire. Com a Marina Mota. Foi só uma revista. Esse nome é mesmo quentinho, não é? É para nós, portugueses. E com o João Baião, e com o Carlos Cunha, e com a Melânia, com a Marisa, a Sara, uma data deles. E, de facto, deu-me uma escola, ensinou-me imensa coisa. Há uma grande, há muitas diferenças nas formas de atuar e depois quem já está muito na profissão. Tens uma forma de trabalhar para o cinema, tens uma forma de trabalhar para a televisão, tens uma forma de trabalhar para um teatro sério, uma alta comédia, para um teatro de revista. E eu adoro descobrir tudo isso. E uma das coisas que me desafia muito é o cinema, porque eu sou muito boa para o palco, porque sou muito expressiva, mas destrói tudo aquilo que eu preciso fazer no cinema, que é nada. E adoro aprender e essas dificuldades e pôr em minhas zonas de desconforto para mim e ganhar versatilidade. E tenho muita sorte, porque isso aconteceu muito e continua a acontecer. Eu hoje, com 46 anos, estou debaixo de um tapete que tem um buraco e que se eu não sei andar ali com pezinhos como deve ser aí bem focada, vou cair. E isso adoro esses desafios que a vida me dá. Acho que são grandes oportunidades. Então, Gê. Pronto, e então, a Annie... Agora perdi-me um bocadinho. Não, não faz mal. Sabes que é que eu estou com medo, que quero falar de tantas coisas contigo. Vamos acelerar. E de repente estou com medo que a caravana esteja a ir aí à maluca. Vamos à deriva, não há melhores. À deriva, é muito bom. A Annie, aí começou a tua paixão. Sim, entretanto, surge esta oportunidade, depois de uns anos mais tarde, o Lourenço Melo, que é realizador e que tinha vindo de fora e estava a trabalhar como assistente de realização, estavam à procura de atrizes para uma nova novela. E eu soube isso através do Lourenço e fomos, fomos as duas. Acabei por ficar eu. O que veio desenvolver uma força necessária é entrar numa terapia. Ah, e pronto, eu queria chegar aí. Porque fiquei numa... Fiquei numa... Posso dizer que é a ganeira mental? Podes. Que tinha roubado a vida à minha irmã. Imagina, já a minha irmã tinha decidido ir fazer a vida dela para outros sítios e trabalhar para empresas e fazer não sei o quê. Já estava... E eu a pôr a hipótese de... Porque eu e não a peta. E falávamos imenso, conversávamos imenso as duas. E então íamos sempre juntas. Tanto que aconteceu uma coisa muito gira, que uns anos mais tarde fizemos as duas uma novela juntas e começávamos a gravar no meio do dia. E eu tenho uma imagem fortíssima das duas entrarmos num estúdio de mão dada. Oh. E de seguirmos de mão dada para começar o projeto. Foi nos lobos. Ela é mais velha do que tu. A Patrícia é mais velha do que eu. E foi nos lobos. E foi incrível. E aí então fizemos amizades para a vida nessa novela. Com a Serrano, com o Pedro Lima, com a Patrícia Tavares, com a Silvia Riso, o António Pedro Sardeira, a Paula Nelos. Vocês são mesmo super amigos, não é? Nessa novela criou-se um núcleo fortíssimo. Foi muito giro e verdadeiro. Vivíamos todos enfiados no nosso apartamento. O Ricardinho também estava nesse elenco. Portanto, foi assim, a Rita Fernandes, que não era atriz, mas que escrevia e que era realizadora. E criou-se aí um núcleo do bem, da amizade, que perdurou durante muitos anos. Ainda perdura hoje em dia. Uns mais ligados que outros. Os que estamos menos ligados quando nos vemos. É uma vírgula. É como se tivéssemos estado ontem. É mesmo bom. E pronto, no caso com a Fernanda, por exemplo, continuou-se e com o Pedro Lima também. E há de continuar para sempre com a família dele. E continua. Já vamos falar um bocadinho dele, se tu conseguires. Claro que sim. Temos que o louvar. Temos que o louvar. O Pedro, eu acho que o Pedro pode, se calhar, ter ajudado muita gente. Então não. Muita. Isto é muito difícil de se dizer assim, mas a gente tem que aceitar a vida como ela é. E pronto, e sempre fui uma apaixonada por desenvolver isso tudo. Quando vou para o teatro, a primeira vez que faço teatro profissional, porque já tinha feito um musical a lentejante com o Gonçalo Câmara Pereira, já tinha feito várias coisas na escola, coisas nossas da minha pequena bambolina. E sempre a saber é isto. Sempre a saber é isto. Se nunca tiveste uma dúvida. Nunca. Foi no primeiro trabalho, na Paz dos Anjos. Percebi logo. E quando faço a minha primeira espetáculo profissional, pela mão do Teatro Nacional, isso dá para o Manoel Coelho, com a Fernanda Borsati, uma coisa à séria, a estrear a Casa do Artista, a Sala do Teatro de Mantecortês, a minha personagem, eu a certa altura começo a ouvir a dobrar tonturas, mal-estar. Eu não sabia o que é que eu tinha, mas foram uns dias largos assim. E não tinha coragem de dizer à minha mãe, só a Rita Fernandes é que sabia, porque eu na pausa dos ensaios ia ter com ela. E um dia a minha mãe liga-me a dizer que foi ao hospital visitar um tio meu que tinha operado o menisco, e eu disse, eu deixei chorar, eu disse, eu tenho uma coisa má na cabeça, eu não sei o que é que eu tenho, estou a tontar não sei quantos dias, eu não tenho coragem de dizer, minha mãe disse, mete-me no carro e ventei comigo agora. E fui para o hospital, onde fui vista por um autorrino, que me disse, você não tem nada, você tem preocupações na cabeça. Esse meu tio que tinha sido operado, a filha dele é psicóloga, encontrei-a por acaso, e ela disse, porquê que não vais a uma psicanálise? E eu disse, quero ir. E ela marcou-me para o dia a seguir. E eu comecei a fazer no dia a seguir, de onde saí, quando ela me perguntou o que é que está aqui a fazer, eu nem me lembro, sei que só chorei. Saí de lá a fumar, sem tonturas, sem dores de cabeça, sem nada. E onde descobri que os traumas que eu estava a trabalhar da minha personagem, da Lisa, na peça Collected Stories, como qualquer adolescente que passou por milhares de traumas, eu tinha passado por eles, só que aquilo despilotou. Como por exemplo? Emoções em mim. Sei lá, a melhor amiga que te fica com o namorado, os meus irmãos se calhar não gostam de mim como eu sou, coisas que todos os adolescentes têm. Não sou nem eu, nem a Lisa, é todos. Ou talvez não goste do meu corpo. Ou não goste do meu corpo, exatamente. Exatamente. E eu já não me lembro, exatamente, foi a peça com que eu... Foi no ano 2000, mas aquilo despilotou o perigo que é nós tomarmos as personagens tomarem conta de nós. Porque aquilo que as pessoas falam, ai, porque o ser ator não é para todos, isto é só para quem aguenta, e porque as personagens podem tomar... Podem. As personagens tomam conta de nós com uma facilidade perigosíssima. Mas não consegues... Há quem diga que consegue largar a personagem quando larga... Claro, hoje em dia, como é óbvio, senão não... Mas é um trabalho. É um trabalho. Mas se calhar... Importantíssimo. Se calhar a idade... Claro. É muito importante. A maturidade é fundamental. Não é? Fundamental. Os 15 anos de terapia que fiz foram fundamentais. E tu começaste muito nova e aí talvez seja o perigo. Tinha 18 anos. Pois. Tinha 18 anos. Eu estava inebriada. Uma pessoa nem se conhece a si própria e está, de repente, a desempenhar outras vidas. Outras vidas. E vidas que têm questões emocionais parecidas com as nossas. E que às vezes são faladas. Eu tinha uma cena textual com a Fernanda Borsati, em que dizia textualmente frases que poderia ter sido a Ana a dizer, aquilo que é que fez, veio rebentar com... É como se quando furas uma borbolhinha que sai... Aquela porcaria toda. Exato. Só que nós não controlamos e não sabemos o que é. Um frunculozinho e a gente não sabe o que é. O que foi ótimo é ter tido um acompanhamento e ao longo dos anos fui percebendo o que é que isso significava. E tiveste muitos anos. Fiz 15 anos para ir de terapia. Nunca largaste? Larguei, larguei. Fiz... Não foram seguidos, quer dizer, não foram seguidos. Foram... Não foram todos seguidos. Houve um intervalo para ir de um ano entre cada bloco. Na primeira vez que parei, ao fim de sete, cinco anos, não sei, não me lembro. Quando quis voltar, minha psicanalista tinha morrido. E foi como se eu tivesse perdido a minha melhor amiga. Foi um drama. Foi muito estranho. Foi mesmo muito estranho. E eu queria chegar à família, eu queria... Porque ela é que já te conhecia, não é? Foi muito estranho. E depois passei para outra, que adorei. Foi a doutora Beatriz e a doutora Maria Emília. São pessoas fulcrais na minha vida, que me ajudaram muito. E a quem eu devo uma gratidão imensa. Porque me ajudaram. E depois, quando vou para a Espanha fazer os seminários do Juan Carlos Coraza, que é teatro-terapia, continuou para mim isto de uma forma muito forte. E ele foi quem me ensinou a não fazer juízo de valor. A fazer uma diferença do que é que é uma crítica de um espetáculo que eu gosto ou não gosto. Ou eu estar a fazer um juízo de valor àquele trabalho. E levou-me dois anos para isso. Ainda leva. Ainda a mim é difícil fazer essa distinção. Temos que ter muito cuidado quando estamos a... Fazer uma crítica é completamente diferente de fazer um juízo de valor. E tu podes gostar ou não gostar. Mas aquilo não quer dizer que seja bem ou mal feito. Decou-te ou não decou, não é? E essa diferença, essa linha até não é difícil. É o teu ponto de vista. E depois também o saber onde é que fica a personagem, onde é que é a minha vida. Eu não misturo hoje em dia. Faço questão de não misturar. Embora esteja a viver, neste caso, uma personagem que está muito relacionada e muito paralisada com a minha fé, que é a Florinda, que eu adoro. E dou-lhe imenso da minha fé. Porque também me foi pedido isso pelos autores. Essa fé leve e alegre. E sem pesos de carmas. É o que nós queremos passar nesta personagem. Portanto, também me é permitido. Mas a Florinda é uma mulher, eu sou outra. Quer dizer, não há nada a ver com ela. Nada. Não conheço essa mulher. E faço gigas-jogas curiosas. Quando entro na personagem, olho-me aos espelhos. Isto já é muito automático. Já não há quase o tempo. Há um ritual. Vejo-a. De passagem. E estou com ela. E quando dispo, quando sai do estúdio, aí sim, preciso de me olhar ao espelho. Eu preciso de me olhar em Ana. Porque como estou o dia todo vestida de Florinda, quando tiro os postiços e quando já olho-me em Ana, estou toda vestida com a minha roupa, bora, tchau. Mas já é uma coisa muito automática. Mas é um foco que eu não posso perder. Tu já não fazias há algum tempo? Não. Eu estava parada há cerca de 5 anos na ficção. 5 anos, eu vi. Como é que é possível? Mas não parecia. Porque hoje em dia passam muitas coisas. Estão sempre a passar coisas antigas. Pois, talvez. E as pessoas, de repente... Mas 5 anos foi porquê? Foi porque escolhi. Foi porque isso é mãe. Foi mesmo? Foi mesmo. Para dedicares mesmo à matemática? Foi mesmo para me dedicar à maternidade. Tu, deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Eu não sei como é que vamos ter tempo para este episódio todo. Se calhar tens que voltar depois, está bem? Que já que gostas de andar com a minha vana, vais voltar. Porque essa tua personagem com fé, que foram buscar um bocadinho também a tua fé real, que também já te ajudou muitas vezes. Muitas vezes. Tu já falaste há muitas vezes sobre a filha que perdeste, não é? Que perdi, sim, a Maria Flor. E que foi a fé que também... Foi, completamente. Eu pedi a Deus para me ajudar a tomar a decisão que eu tinha que tomar na altura, porque estava de frente com uma gravidez com um bebê doente. E que eu não conseguia tomar a decisão. E uma das coisas que eu pedia a São José, que foi o meu protetor, foi... Faça-se a minha tua vontade. O que eu tiver que passar, eu aceito. E se eu tiver que amar um ser doente, eu estou cá para o fazer. E isso criou um problema muito grande. E eu cheio de medo. Eu não adicionava. Isto é tudo muito giro de dizer. Sim, mas ninguém sonha com isso, não é? Tanto que eu acabava a frase, quando pedia a São José, leva-me para o pé de ti. Eu tinha sempre medo. Se for preciso, leva-me. Sim. E senti isto. Se calhar é uma cobardia muito grande da minha parte. E depois repeti outra vez. Faça-se a mim e a tua vontade. Porque tu não quiseste abortar. Foi isso? Não, não. E depois, a certa altura, falei com vários padres. Ouvi coisas muito diferentes. Umas gostei de ouvir, outras que não gostei. Até que falei com um padre que me disse. Deus também funciona através dos médicos. E você não tem noção médica para saber o que é que se passa com essa sua filha. E trazer um ser doente que vai sofrer também não é bom. A igreja tem que evoluir e eu vou ajudá-la. Isso é espetacular. É incrível. Porque não é o que normalmente se ouve. Não é o que normalmente se ouve. E eu fiquei muito agradecida. E isso ajudou-me a falar com o médico. Quer dizer, eu preciso da sua ajuda. E o médico, tive a sorte, o médico também é um homem cheio de fé. Me disse, consegue esperar? Consegue esperar mais um bocadinho? Ele tinha quase a certeza que ela ia partir naturalmente. Mas ele não podia garantir isso. E não ia estar em Portugal nas semanas que se seguiam. Que eu poderia fazer a interrupção por dados médicos. E ele disse, você tem coragem de esperar. Você esperei cinco meses? O que é que me custa esperar mais duas semanas? Eu espero. Mesmo assim, foste muito forte. Qualquer mulher, eu acredito que... E ele disse, então eu espero. Porque eu gostava de ser eu a fazer na interrupção. No dia a seguir, sentei um vazio em mim. Enorme. Enorme. Fui fazer uma promoção ao filme de Jorge Romão Terrial com a Matilde. E rímos, 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 rímos. Rímos muito. E eu sentia-me muito vazia ao mesmo tempo. Mas tu estavas grávida. Tinha-se barriga. Tinha que se esconder. Nós fizemos a promoção toda a esconder a barriga. Mas quer dizer, eras uma grávida. Era uma gravidíssima. Estava enorme. Eu estava escondida. Eu vivi escondida. E estavas... Porque eu soube na décima primeira semana que podiam ver qualquer coisa má. Ou seja, já as pessoas a perguntarem-te na rua... Não, não perguntavam o que eu te escondi-me. Ninguém percebeu. Houve um jornalista que percebeu no hospital. Porque eu ia lá todas as terças-feiras. Mas eu refugiei-me no porco da minha mãe. Em azeitão. Lá está. Na tua bolha. Na minha bolha. E dediquei-me... Porque uma das coisas que eu percebi na décima terceira semana da ameossintese, que foi muito cedo, mas eu tinha muito líquido. E ele disse, confia em mim para fazer. Eu disse, confio. E uma das coisas que eu percebi... Pronto, encarei-me com a realidade. Porque tinha desculpas. Tinha um síndrome de Turner. Exato. E o Turner pode ser... Eu tenho uma amiga que tem uma filha com Turner e é uma amiga normalíssima. Sim, que não tem nada, não é? Não tem nada. Pode ser normalíssimo, só te dar alguns problemas ao decoração. Como pode ser perigosíssimo. E é a evolução da gravidez que define isso. E eu todas as semanas tinha que ser vista. Portanto, refugiei-me no dia da ameossintese. Cheguei a casa, tomei um banho, pus creme, tirei fotografias à minha barriga e disse, eu vou fazer o que este ser precisa. E vou-te cantar e dançar. Fui buscar-te uma boneca da Annie. Então foram cinco meses... Foram 22 semanas. Tinha uma boneca da Annie, dada por um amigo meu. E tinha uma boneca que a Fernanda Borsati me deu. Tinha, tenho as duas. Que a Fernanda Borsati me deu, quando estreámos a peça Conversas Excretas. E eu vivia a cantar para as bonecas e para a minha barriga e dizia, a minha boneca é linda, é mais linda que os amores. Tem o nome de bem-vindo, é mais fina que os doutores. Mal vê romper amanhã, vem cedo pela madrugada. Chama logo pela mamã que lhe traga a marmelada. E isto era uma ladainha que a Quitéria, que tomava conta de mim quando era pequenina, me cantava. E eu nunca mais me lembrei. E às vezes dizia à Patrícia, como é que era aquilo que a Keia nos ensinava? E ela, não me lembro, não me lembro. E quando, neste dia, lembrei-me. E depois percebi que a Quitéria teve sempre a tomar conta de mim e da minha filha, até ao parto. Depois percebi isso. E depois, esperaste essas duas semanas que o médico disse? Não, e depois não foram as duas semanas, foi no dia a seguir. Foi no dia a seguir. O coraçãozinho dela parou. Foi curioso. Foi nesse dia que eu estava com a Matilde e a Matilde disse, mas te sentes assim, liga ao médico, liga ao médico. Mas estavas a rir à agregalhada porque estavam divertidas. Estávamos a trabalhar, mas eu acordei vazia. Eu disse, com sensação de vazio, estranho. E ela, não há de ser nada, está tudo bem. Já era tudo mal, não é? Sim. Eu disse, não sei, sinto estranho. Fomos fazer às oito da manhã essa promoção, que calhou a rirmos muito com o Jorge Monterreal. Mas rir de liberdade, não te sei explicar. Sim. Foi de libertação. Foi uma coisa que eu não me esqueci que aconteceu naquele dia, estás a ver? E depois liguei ao médico. A Matilde disse, liga, liga, liga. Eu liguei. Ele disse, venha cá, fui lá com o Miki, que era na altura o meu companheiro, o pai da criança. E o médico disse, acabou. O coraçãozinho dela parou. Eu não tive uma rir, eu não tive uma chatice. O coração parou. E não tiveste que decidir que... E não tive que decidir. Que é muito mais fácil. Foi um dia a seguir. E ele sabia que eu ia passar por isto assim, por isso é que ele me pediu as duas semanas. Ele tinha a certeza que isto ia acontecer, porque ele estava consciente da evolução do bebê, não é? Pronto, e depois foi... E depois tiveste que fazer um parto. É, depois tivemos que fazer um parto. Que dor. E depois, no momento do parto, adormeceram-me. Eu senti quando derrebentaram as águas. E eu lembro-me que a certa altura... O meu médico não estava, estava mesmo em viagem. Ele apareceu-me à noite. E apareceu-me a médica, olhou assim para mim. Você não precisa estar neste estado. Estava eu deitada, cheio de comparações, sabia lá o que é que eu estava a sentir. Diz-me, está com dores, não precisa. E eu disse, eu estou bem. Não precisa estar assim. Vou-lhe dar uma coisa. Olha, deu-me uma coisa. Que eu vejo duas amigas minhas que me vieram visitar, duas primas. Eram quatro. Que me vieram visitar, eram quatro. E eu olhei e disse assim... Você não me pode dar um bocadinho de isto para mim e para as minhas amigas? Foi uma droga ótima. Diz-me, pode partilhar. Ela só, não está calada. E eu tenho uma nuvem de isto. Isso é muito bom. E no momento da expulsão, às tantas senti, disse, vai sair, vai sair, vai sair, bloco. Aquela coisa toda. A correr embora para o bloco, puseram-me a dormir e eu não queria. E puseram. Acho que aquilo demorou dez minutos. Foi só durarem para fazer a expulsão. E uma das coisas que me matou foi eu não lhe ter dado um beijo. Matou-me. Durante muitos anos. E foi um tema muito grande com a minha psicóloga. Ai, meu Deus. Porque era a minha filha. Por que eu não lhe dei um beijo? Não lhe despediste. E depois percebi, fui à neta ver, era um bebê muito doente, desfigurado, nunca iria ser bom, que eu tinha que aceitar e confiar no que os médicos... Tu agora decidisses. O que é que fazias? Não sei. Olha, uma das coisas que eu aprendi, Rita, é muito difícil nós tentarmos dar uma resposta está uma coisa que não sabemos na pele. Porque o ser humano transforma-se. E é assim, tu tinhas que confiar e as pessoas estavam... As pessoas sabiam, os médicos, não é? Disseram-me que quando eu tivesse um filho que isso me ia passar. Mas no primeiro beijo do Pedro isso não passou. Embora o Pedro seja tudo na minha vida, mas não passou porque foi um momento em que eu percebi. Mas como eu tenho tanta fé e depois, eu vou contar aqui coisas, vocês vão achar que eu sou doida, hein? Mas eu também estou-me nas tintas para o que vocês acham. A ver, aquela chora e rio, está a ver? Como a Maria Serqueira Gomes disse. Mais tarde tive uma experiência com uma reflexoterapeuta muito interessante com a Alison, uma mulher muito importante na minha vida, onde eu percebi que a Quitéria teve sempre, a alma da Quitéria esteve sempre perto de mim e que nós, com o Zé Herantes, que é um grande amigo meu, que foi artista, coreógrafo, bailarino, foi um grande bailarino que tivemos aqui no Brasil e hoje em dia faz agricultura, permacultura, e é um ser muito espiritual, veio-te comigo a azeitão e demos um passeio no campo e ele disse-me assim, eu gostava que tu entendesses que esse ser precisa desta gravidez de amor para ir para a luz divina. E foi isso que mudou. E aquilo caiu. O que é que tu estás a dizer, Zé? Se nós somos seres de luz, Ana, e todos nós temos várias vidas que passamos por aqui, umas mais curtas, outras mais longas, às vezes vimos em bons, outras vezes vimos em maus, mas nós precisamos de chegar à luz divina. E já pensaste que se calhar esse ser está a precisar do teu veículo. Aquilo para mim é uma força. E depois, quando eu tenho esta sessão com a Álice, que eu não vos vou contar ao detalhe. Só para não acharem. Percebi, por me ter lembrado da ladainha da Quitéria, por ter começado a fazer uma novena à São José e minha mãe ter-me aparecido com o São José, que a Quitéria lhe tinha dado, que lhe tinha dito um dia vai precisar dele. E a minha mãe deu-me a dizer, está aqui o São José com a menina ao colo. Foi a Quitéria que o mandou. E de recomeu, acredito no céu, isto para mim, de repente pensei assim, está tudo certo. E a Keia esteve comigo o tempo todo. Isto é incrível. E isso trouxe-me um novo sorriso à cara. E depois, perceber testemunhos, minhas que passam por isto. Toda a gente passa por isto. Eu, a seguir ao Pedro, perdi dois. Nós queríamos ter mais filhos. E isto é comum ao ser humano. Sim. Eu perdi um antes, mas muito recente, muito pouco. Pois, estes também foram muito recentes. Muito recentes. E dizem que, o meu médico na altura disse-me, 90% das mulheres perdem o primeiro filho. E só não dizemos 100% porque muitas nem sabem que estavam às pernas. É exatamente isso. Nem que era alguma coisa. As estatísticas daquilo que se passou comigo na gravidez da Maria Flor são 88%. É muito. 88% das mulheres passam pelo que eu passei. É incrível, portanto. É muita mulher. É muita mulher. E lá está. Nós vivemos numa era em que podemos desmistificar e falar destas coisas com toda a naturalidade. A minha avó esteve grávida sete ou oito vezes e só teve três filhos. E eles nasciam, eram batizados, tudo, tudo, tudo. E morriam. Estás a ver a violência? Imagina. Estás a ver a violência? E elas não falavam disto. E elas não podiam? Não falavam. Era tal. Eu lembro-me. Uma vez disse-me assim, ó avó, a avó deve ter sofrido muito. E ela disse, eu vi a cara dela, de coisa, ela disse, não, naquela altura não era a mesma coisa que agora. Tipo, ela não falava. E vias que ela só podia ter sofrido horrores. Só podia ter sofrido horrores, não é? Mas elas eram bloqueadas aos seus sofrimentos. Incrível. Eu lembro-me, eu sempre dei vestinhas na minha barriga. Sempre. Tanto na Maria Flor como no Pedro. Eu gosto de dar vestinhas. Eu punha roupas a marcar a barriga, a explorar lenços. Eu vi uma amiga do meu irmão Tiago, quando estava grávida, ela punha uns lenços por cima de manchais compridas, mesmo para marcar. Eu achava aquilo no máximo. E eu fazia igual. E lembro-me de tias minhas, que eram muito à frente, e são pessoas muito à frente para o seu tempo, e dizerem, ah, não, a senhora não dá vestinhas na barriga. Pois elas não vêem. E eu, porquê? Oh, filha, porque é feio. Estou dizendo, é feio. Tenho um bebê aqui. O que é que é feio? A minha mãe também diz que não se fazia isso. Não havia ecografias. Elas não o viam. Elas não sabiam. Elas não o viam. Nós hoje vemos um bebê. É. Não é? Nós vemos um bebê, vemos o coração a bater. Elas ouviam o coração, mas elas não o tinham. E a minha mãe também dizia, a gravidez para mim não era essa emoção toda de ligação com o bebê. Elas não podiam ter essa emoção. Elas não tinham esse direito. Não lhes deram dar esse direito. Sim. Eu tenho uma coisa para dizer aqui. A tua mãe foi uma pessoa muito importante do meu filho. É a minha tia. A tua tia. Aposto que é a minha tia. Rita, não é mãe. Sim, certo. Toda a gente pensa que é a minha mãe. Claro, é a tua tia. Porque eu li muito nova, muito nova mesmo, o livro dela Uma Mulher Não Chora. E fez-me olhar para a minha mãe como uma mulher e não a minha mãe. Porque a minha mãe sempre teve as viagens delas, as fantasias delas. Minha mãe tinha um amigo imaginário que até hoje, para mim, ele existe, que é o Ken. Com quem ela, desde criança, dava passeios a cavalo. Oh, God. Chegava à casa e dizia, Ana, foste... A minha mãe também se chamava Ana, onde é que foste? Fui para dar um passeio com o Ken. E o Ken, na nossa família, é real. Mas quando eu digo, na nossa família, é tudo, tios, primos, toda a gente sabe quem é o Ken. Como é que era o Ken para a tua mãe? Era lindo. Era lindo? Era tipo Barbie? Era o Ken da Barbie? Não, era tipo um cowboy, era lindo, lindo. Portanto, cá há uma imagem do... E tipo, o teu pai, não sei o que, não havia ciúmes do Ken. Eles separaram-se muito, quando eu era nova, o meu pai e a minha mãe separaram-se. Por causa do Ken. Eu tinha seis anos, se calhar. Oh, das Kenos, não sei. Eu já não sei. Oh, das Barbies. Oh, das Barbies. E o Ken era um grande amigo da minha mãe. E a minha mãe, lá está, o imaginário na minha família é tratado por tu, literalmente. E o Ken, e a minha mãe, que sempre teve romance, e teve esta amizade com o Ken, e não sei, romances, quando eu digo romance, ideológicos na cabeça dela. Quando eu li esse livro, percebi que eram reais. Percebi, a minha mãe é uma mulher. E nós não olhamos para as mulheres adultas assim. Nós é que temos a mania que somos o máximo, que somos adultos. Eu sei que eu li o livro muito nova. E foi uma história, um romance que me marcou imenso. E fiquei fascinada como é que uma mulher portuguesa, tão à frente, me conseguia... Porque aquilo não era para a minha idade. Sim. Eu lembro-me quando li o livro, mas isto não é um livro para a minha idade. Voto, ups. Não é uma coisa que me afeta a mim. A mim afetava-me, se calhar, mais a condensa de seguro, na altura. Exato, não está a falar para mim. Não está a falar para mim. Mas vou aqui espreitar esta vida. Mas já adorei. E foi... E essas marcas revolucionárias a mim, tocam-me imenso. Foi muito giro. Foi muito giro. Foi muito giro. Vamos acelerar isto. Vamos embora. Vamos embora. Tenho um presente para te dar. Espera, nada. Já achas que eu posso acabar isto assim? Matam-me. Porque tu, de repente, encontraste o amor. Ah, yes. Eu vou falar aqui três dias. Porque, ainda mais, é uma pessoa, eu acho que ele é uma pessoa que, quer dizer, que deves ter muita gente em comum com ele desde a vida toda. Desde a vida toda. Conheço desde sempre. Conheces desde sempre. Desde sempre. Ah, era isso que eu tinha curiosidade. E o mais giro é que eu lembro-me, que é curioso, da primeira vez que eu o conheci. No Louvre. Lembras-te do Louvre? Então não lembro. Uma boate aqui em Cascais. Uma boate. Pois foi 100%. Vamos embora que eu diga uma boate. Pois foi 100%. Pois foi 100%. E lembro-me perfeitamente de estar à conversa com ele e com a Bárbara, na altura, que era a namorada dele. Quem é de Cascais sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. A caravana já tem fama de betas, vá. Não digas mais Cascais e nomes. Olha, eu vou já pôr aqui nos pontos uma coisa. Eu não sou beta, sou fidalga. Depois dos 40, a minha vida deu uma grande volta e eu assumi-me no meu pleno. Todos temos direito a ser o que somos. Portanto, não venham com conversas. Eu sou o que sou. E eu, Afonso, conheço desde sempre e do grupo da minha irmã, porque andava à vela, porque o grupo da minha irmã andavam todos à vela no clube naval. Vão a dar estas coisas. E olha a Marina Mota. Isto é muito pequenino. A Marina Mota, eu tenho que contar isto. Eu me vi, fomos para a neve. Parti-me toda na neve, nunca tinha ido para a neve. Quem me salvou foi para a E-Lima. E a Marina Mota, que estava com o oceano, na altura, eu vim para baixo nos elevadores, lá nos cabines com ela. E a Marina, está assim, meninas finas. No nosso meio não se tomo acontece. Vai lá para os ATLs da Alcântara e não sei o quê. Agora vens para a neve, parto-te-se toda. No meu meio não acontece. Para verem a sanidade que esta mulher tem na cabeça. Existem classes sociais e diferenças. O que existe mesmo é ser humano e coração. E aí é que estão as pessoas. Portanto, as classes sociais. Whatever. Whatever. Mas pronto. E o Afonso e eu cruzámos-nos numa altura importante para os dois. Porque os nossos grupos voltaram-se a cruzar, não é? E foi muito rápido, que eu já o vi dizer. Foi muito malandro. Ele saltou-te logo à boca. Não, foi ele. E eu. E eu. Cruzei-me por acaso com ele. Já contei esta história mil vezes. Acabámos num jantar, cinco mulheres e ele. E ele escolheu-te a ti nas cinco mulheres. E houve uma amiga que me disse, estás tão giro. E eu já tinha bebido um copito. Com toda a gente normal que bebe um copito, não é? Disse, estou giro, mas olha, não me toca nada. Estou sozinha há dois anos. E ele, olha, estás. Olha, eu também estou sozinha há dois anos. E eu, estás. Estou na cama beijoca. Dei, olha, assim que ele me dá beijoca. Tremi toda. Olha aí, sim. Ele é muito mais alto que eu. Se dá lá outra, só para ver. Só para ver se isto repete. Virou o furor, não é? Na noite. Ah, Ana e o Alfonso estão aos beijinhos. E não sei o quê. Virou o furor. Pois aconteceram muitas coisas que eu não vou contar aqui. Boas ou mais? Boas. E pronto. O quê? Nessa mesma noite aconteceram muitas coisas? Muitas coisas. Nessa mesma noite. Agora já não tenho... Tinha 40 anos. Estava a ser muito lenta e eu, desculpa. Estava a ser muito lenta. Eu dou-te um exemplo. Estávamos a sair, a ir embora. Ia tudo para o luxo. Eu disse, eu não vou para o luxo. Desculpem lá, já dei para o luxo. Espera, e como é que estava a posição dele? E ele? Estava igual? Ele estava igual, arrebaçado a mim, dizer, tu não vais para o luxo, eu estou em 8. Tu vens comigo, também não vais para o luxo. Eu resolvi um óbvio e a situação. Exato. Aos 40 anos, tu já não tens problemas em isso. E não tens tempo. Não queres perder tempo? Não queres perder tempo. Eu tinha escrito uma carta ao divino, que a Valéria me tinha ensinado. E tinha entregue a carta ao divino. A Valéria é uma atriz brasileira. É, a Valéria Carvalho. Que é muito amiga da minha tia Rita Ferro. Muito. É essa, não é? Agora está a ver a volta que isto... Muito, muito. A Valéria é como se fosse minha irmã. A Valéria passa os natais na minha casa. Temos mesmo uma relação de irmãs. E ela tinha-me ensinado a dizer, escreve uma carta ao divino. Pede a Deus o homem que queres. Numa daqueles meus dramas a chorar, não é? Que todas temos. E eu escrevi. E escrevi, queria um homem... Escrevi ao menino Jesus, aos santos e aos... Nossa Senhora, chateais a todos. A São José. A São José, chateais a todos. Ao universo, à Mãe Natureza. Sou muito conectada com a Mãe Natureza. Estou lá tudo a tirar notas. Se não encontraram o amor da vossa vida, já sabem que... Escrevi, mas fui específica. Se eu quero um homem... Eu fiz isso em miúda. Depois encontrei um... Fiquei amiga do meu marido e disse, eu gostava de me casar com um homem assim, igual a ele. E vejo. E olha. Mas é verdade. Passados 10 anos, estamos a namorar. Pronto. E comigo e com o Afonso foi igual. Eu escrevi, escrevi um homem com... Gostava que tivesse estrutura familiar. Preciso de um homem que se ria muito comigo. Que nos divertamos, que sejamos compinchas. E que tenhamos um amor eterno para criar. Sim, isso fez-se muito. Escrevi. Tudo aquilo que acontece, eu escrevi ali. Foi impressionante. E eu pedi um homem moreno de olhos verdes. E há umas que me diziam assim, mas o Afonso é loiro? Eu disse, não. O Afonso foi loiro. Quando eu me conheci, eu já era moreno. Eu já tinha mais de 40 anos. Exato. Já era moreno. O cabelo dele já estava castanho, desculpa lá. E lembro-me a ver... Ele não se apaixonou logo por mim. Ele foi se deixando... Nem eu por ele. Fomos nos deixando ir naquele namoro. Era mais físico, mais... Foi um namoro. Foi uma coisa boa que surgiu. E que fomos deixando correr. E eu lembro-me uma vez que fomos passear para o Chiado. Fomos apanhados por uma prima dele. E chegámos à minha casa e eu vivia numa casa que tinha um terraço, num sexto andar. E aquela coisa do romance. E dar um beijinho, o sol a bater. E eu de repente... Ele abre os olhos. Eu estava assim, a olhar para ele. Ele estava sentada ao colo dele. Ele abre os olhos e eu vi que os olhos dele eram verdes. E eu sempre achei que o Afonso tinha os olhos azuis. Ai, eu não posso esquecer disto. Eu quando olhei para ele, eu percebi que era ele. Aquilo até me saiu. E eu disse, és tu? Aquilo saiu-me, não sei explicar. Ele, sou eu o quê? E tu nada. Eu disse, não, não és tu o homem com quem eu vou casar. Lamento dizer-te. Exato. Entrei naquela brincadeira, se seria verdade, se não seria. Depois ele pediu-me em casamento e eu mostrei-lhe a carta. E eu mostrei-lhe, eu pedi-te. Eu pedi-te. Eu não sabia que tu tinhas os olhos verdes. Porque eu divertia-me com ele. Nós rimos muito. Um tipo com uma cabeça assim. Sei lá. Tudo aquilo que eu tinha pedido, estava. E de repente, eu vejo que ele tem olhos verdes. Eu percebi. E depois foi uma evolução muito rápida. Ele pediu-me em casamento de uma forma muito atrapalhada, muito divertida. Íamos para o concerto da Patti Smith a descer à Avenida da Liberdade. Calor que não se podia. E ele de casaco na mão. Sim. Eu não questionei. Um calor. E vinhamos a falar de várias coisas. E tínhamos um projeto. Tinha lá o anel dentro. Tínhamos um projeto em conjunto que tínhamos planeado, pensado fazer. E eu disse, olha, e se fizéssemos aquele projeto? Ele, mas queres mesmo? Tu queres fazer um projeto comigo para o resto da vida? Queres mesmo? Eu acho que isto é muito giro, Afonso. Nós tínhamos jeito para isto os dois e podia ser um... E ele, mas queres mesmo? Queres mesmo? Não conseguia atirar. Puma, atirou-me o casaco para cima. Toma, queres casaco comigo? E eu com o casaco na mão sem perceber. Com o casaco a fazer o quê? Tipo... Lá vi o anel e disse, se importas-te fazer isto como deve ser? E pronto. E foi incrível. E foi incrível. E é incrível. Está a ser incrível. É muito difícil. É muito difícil. Na relação, não é? Porque quando passa aquela coisa da paixão e tudo, e quando estamos mesmo a ver que são duas vidas a encaixar-se e a transformar-se em três, que é o que somos agora, é muito difícil. E eu lembro-me que a certa altura percebi, eu já percebi o que é que eu casei tão tarde. E depois ainda para mais sendo atriz e tendo... E vidas muito diferentes. Porque o Afonso aceita e adora tudo, mas eu sei que há coisas que lhe fazem muita aflição e tem que respeitar, não é? Mas eu já percebi porque é que eu casei tão tarde. Porque eu desde pequenina sonhei em envelhecer com a pessoa com quem ia casar. E eu não podia ter casado nada. Não dava. Porque se não não ia conseguir. Eu tive que viver muitas coisas. Eu tive que viver as minhas histórias todas, para ser a Ana que sou agora, para amar o Afonso, que amo profundamente. e entendê-lo e aceitá-lo tal e qual como ele é. Tão giro. Depois, acho o vosso Pedrinho. O Pedro é um espetáculo. Que é espetacular, um amor. Nós projetámos isso. Eu lembro-me de estarmos gravidíssimos em casa, cheios de medo. Olhar um para o outro e só dizíamos assim, ele vai ser bacana, não vai, não vai. Tu vai ser um ganda bacana. E ele é um ganda bacana. E ele anda sempre convosco. Sempre, sempre, sempre. Nós fizemos agora umas férias sem ele e foi dramático. Foi? De 5 em 5 minutos olhávamos um para o outro e dizíamos, se calhar para o ano trazemos um. Porque para nós o que faz sentido é viver as coisas com ele. Eu sei que foi bom para nós enquanto casal e foi ótimo e é ótimo. Para o Pedro foi ótimo. Já percebi, ele ficou com a minha irmã e a minha irmã um dia disse assim, Pedro, vamos ligar à mãe. Não, obrigada. Está tudo bem. Está-se bem. Eu estou feliz aqui. Eles também gostam às vezes. Também foi importante para ele. Eu lamo demais a minha cria. Lamo demais. Estão giro. E agora estás a gravar? Agora, por acaso, não sei se estás a gravar quando isto for para o ar. Vou estar, de certeza. Até novembro. Estamos até novembro. Ah, então estás a gravar, sim. Estou a gravar uma novela que adoro. As horas. E foi bom voltar? Foi. Foi muito bom. Voltei com um projeto na Serra. Com a SP, uma equipa com quem eu amei trabalhar. Que tinha só trabalhado uma vez na vida. E adorei, mas era um papel muito pequenino. E é uma mitó que entrou e saiu para revolucionar. E tive muita sorte com quem trabalhei. Gostei muito. E de repente, no dia a seguir, quando estava a acabar a mitó, ligam-me da Plural para fazer este projeto. E olha, foi uma bênção. No dia em que eu decidi voltar a trabalhar, apareceram-me os melhores trabalhos que eu podia ter. E tenho uma florinda que adoro. Tenho uma equipa com quem estou a amar trabalhar. Uma família da ficção que amo. O Pedro Alves e o Rodrigo Paganelli, fora todos os outros, Marido do Céu Guerra, todos com quem estou a trabalhar. Mas tu também tens essa facilidade de fazer amigos. Só me faz sentido assim. Eu não vou trabalhar para acordar às seis da manhã, para não estar mal durante o dia, não. Para fazer, para fazerem bom e para estar bem com as pessoas. Já curaste ter perdido o Pedro? Que não perdeste, não é? Que ninguém perde. Mas... É muito difícil aceitar. Não. Eu acho que... Eu vou dizer. Eu às vezes cruzo-me contigo e às vezes... Eu sei que são datas tipo... Foi quando foi um ano. Pois foi. E nós cruzámos e eu vi que tu não estavas bem. Eu tenho muitas saudades dele. Custa-me imenso entender. Eles disseram na missa, faz um ano que... Eu pedi-lhe para se rezar a missa por ele. E eu vi-te e eu disse, pronto, já percebi a cara dela. Eu pedi à Ana e eu não consegui ir à missa da família, porque estávamos distantes. E perguntei à Ana e ao João Francisco se se importavam que eu pedisse para se rezar a missa Brancascais por ele. E à Xana, irmã, e rosei, como rezo tantas outras missas por quem partiu e de quem eu gosto. E assim, aceito, claro que aceito, tenho mais a que aceitar. Foi uma escolha dele e não dá o direito a ninguém. Então, a família que passa é o que passa. Mas foi assim um amigo com quem eu estava muito... Não, estou a dizer a tua dor, no fundo, que se já apaziguaste. Já, porque eu acredito profundamente que isto com muita gente. E o facto de Pedro ser uma figura pública não é um acaso. E era uma figura pública querida de todas as pessoas. Para toda a gente. E eu tenho a certeza que ele ajudou muita gente a agarrar-se à vida. Acredito que sim, a pedir ajuda na altura em que é necessário pedir ajuda. Quase como se fosse um exemplo. E agora o filho, que também abraça... O João Francisco tem feito um trabalho... Aqui à caravana, eu tenho que o trazer aqui à caravana. Incrível, vais adorar. Vais adorar, principalmente pelo ser humano que o João Francisco é. É um reflexo, embora não seja porque é um ser diferente do Pedro, mas é um reflexo da educação do Pedro incrível. É um miúdo com... É ele, não é o Pedro, não é? Cada um é o que é. Mas é um miúdo com uma inteligência emocional acima da média. Acima da média. Aconselho-te a ver a entrevista que a Júlia Pinheiro lhe fez. Sim, já vi algumas dele e estou sempre a dizer, tem que vir aqui, tem que vir aqui. O miúdo é um ser extraordinário. O homem, já é um homem, porque o João Francisco já não é um miúdo, é um homem. E muito bem educado. Olha, levaste um tiro no pé. Levei uma... Uma bala perdida. Eu não queria falhar aqui temas nenhum, já estamos completamente... Mas estás a ver, já tinha o meu anjinho no céu. A varia-flor já lá estava em cima. Como é que isso foi? Uma bala perdida? Mas como é que é possível? A Valéria Carvalho diz assim, minha amiga, tem história. Por isso é que ela é artista. Tu tens tipo sete vidas. Deus queira que sim. Uma bala perdida. Uma bala perdida. Do nada. Estavas a jantar, não foi? Foi a seguir um espetáculo, à estreia de um espetáculo, estava a dançar. Estávamos a dançar, o Ricardo Trepa tinha vindo ver a nossa estreia após a estreia. Fomos jantar, depois fomos lá àquele restaurante onde acabámos a dançar e o crime deitar que estava podre, não vais, não vais, não vais, vais dançar com o tripeiro. E olha, houve ali uma discussão perto de nós e eu levei com uma bala perdida. E foi isso também um susto. Mas quer dizer, podia ter sido isso no fundo... Podia ter sido gravíssimo. Exato. No fundo, até foi uma coisa boa. Porque podia ter sido muito pior. E agarrou mais à terra. Sim. Aquilo que eu me devo ou não preocupar na vida. E foi só um pé. Ficaste... Foi um pé. A bala entrou num sítio... Olha, aproveito para agradecer aqui à Catarina Martins. Porque eu estava com umas botas da Catarina Martins, que é uma designer portuguesa, que eu nunca conheci, mas que adoro o calçado dela. Sempre comprei. E tinha umas botas lindas dela, com umas presilhas de ferro à série. E foram as botas que me salvaram. Porque a bala, quando bate na presilha, é desviada e sai pelo calcanhar e fica alojada na sola. E se não tivesse sido aquela presilha, a bala tinha-me entrado. Eu provavelmente não tinha pé agora. Se tivesse de chinelo... Sim, esquece. Não tinha pé. Já não... Era coxa. Já viste como é que uma... Tipo, é uma coisa má, mas que no fundo é uma questão de perspectiva. Mas a vida é isso. Não é? É a tal questão de perspectiva. Enquanto que nós não entendermos que nós estamos aqui para viver e viver, a gente só cresce no sofrimento. O ser humano só cresce a sofrer, porque é quando cai na real e quando toma decisões importantes, até lá está no oba-oba e bora lá e é tudo nosso. Eu acho isto. Isto é uma opinião muito pessoal. Não, eu acho que qualquer pessoa sente. Mas é no... E nós sofremos sozinhos. Tu podes ter muitas amigas à tua volta e muitas telefonemas. Mas o trabalho é teu. Mas o trabalho é teu. E aquele momento do choro e da angústia e da tomada de decisão é nosso. Não há ninguém que nos consiga... Podem-nos dar cola, podem-nos dar uma vestinha, mas esse momento tem que ser nosso. Porque só não crescemos. E crescer é um grande atesão. Eu gosto muito mais daquilo que sou agora do que quando era aos 18 anos. Posso dizer-te-te-a um aqui? Podes. Podes dizer tudo o que quiseres. Eu acho... Já te és tanto... Agora estás preocupada com essa palavra. É que eu acho que dá uma ganda pica. Porque eu gosto de evoluir. Ah, e as pessoas não mudam. Mudam. As pessoas têm essência sempre. Mas se quiserem evoluir, podem. Têm a que escolher. Não é encostar se eu sou assim. Se me quiser encostar, eu sou assim. Aceita-me como eu sou e gosto. Mas eu não quero encostar-me em isso. Eu quero ser melhor. Eu quero que a minha vida faça sentido. De alguma maneira. Nem que seja para mim e para os meus. Tem que fazer sentido. E isso é a nossa evolução. Portanto, eu acho que nós temos o direito a crescer e a mudar e a sermos diferentes. E isso é viver. Para mim isso é que é viver. E isso é que é alcançar. Deus queira que eu só morra velhinha. Mas eu acredito que o céu está muito perto. E é a tal a gratidão. Porque se tu agradecer, já tudo o que vier é benção. E quando és grata, não és exigente. Exato. Portanto, não sofres. Não tens expectativas. Não tens expectativas. Nós, quando criamos muita expectativa, é que sofremos. Pois é. Se nós não pusermos expectativas em nada. Houve uma pessoa com quem eu trabalhei. Trabalhei com muitas. Sabes que eu falei muito disso no meu episódio, que eu fui entrevistada aqui no Centro. Ah, eu quero ver. Que vergonha. Não é vergonha. Mas é exatamente eu. Porque eu há muito tempo, durante muitos anos, achei mal não ter expectativas. Porque eu não tinha. Mas eu sou super feliz. E eu acho que é exatamente porquê isso. Porque eu não esperava. Claro. Não esperava. Claro que sim. E não quer dizer que não tenhas ambição em fazer coisas boas. Sim. Não tens expectativas. Não tenho, sim. Não estou sempre preocupada com o que vem, com o futuro, com o não sei o que. É o presente. É o presente. É um presente. Exatamente. E quem me ensinou isso a mim também, para além dos corazes da vida e a terapia e tudo, foi uma colega que eu adoro e tenho imenso respeito, que é São José Correia. Eu estive em cena com a São José e com a Guida Maria nos Menogos da Vazigina, na segunda versão. E nunca vi a São José fazer um juízo de valor de ninguém. Nós tínhamos conversas de camarim e aquela mulher não criticava nada. Não tinha preconceito a nada. E aquilo para mim foi que é a grande ser humano. E uma mulher que provavelmente é alvo de muito juízo de valor. Para quem não conhece, por ser uma mulher forte, por ser um ser forte, é um ser extraordinário. Não faz juízo de valor de ninguém. E eu que andava a aprender coisas com a coraza, com a terapia, via na prática um ser humano a ser assim e a dizer, isto é brutal. Esta mulher não critica ninguém. Aceita todos como são. E eu achei aquilo genial. E pronto. E tento. Tenta seguir isso. Tento seguir isso. Tento aceitar as pessoas como elas são. Porque cada um tem o direito de ser aquilo que é. Olha, eu, por mim, sabes, ficávamos aqui, íamos até, sei lá, o país todo de caravana. Ah, eu adorava. À conversa. Ainda é um sonho que eu quero... Conquistiza. Sim. A caravana aí andar pelo país fora. Era muito giro. É giro. Fazeres mesmo na caravana. Sim. Ah, eu dou também a força. Tens patronos, não é? Tenho patronos, sim. Pedir a ajuda aos patronos. Exato. Mas adorei ter-te cá. Obrigada. Sinto que podíamos estar aqui horas, porque eu sei que, por exemplo, não falámos deste teu caminho mais espiritual, de desenvolvimento pessoal, que eu sei que procuras. Eu vi uns lives teus. Sim. Assim, uma altura vi, não vi todo esse live, mas eu vi assim, ah, esta miúda anda aqui em busca. Sim, acho que nós temos que procurar. Eu estou-me a tornar um ser cada vez mais espiritual, tenho uma educação católica, já questionei muito, já me revolucionei muito, já achei muito errado muitas coisas e hoje em dia a religião também tem as suas regras e nós temos que respeitar, como os restaurantes têm regras e nós temos que respeitar a entrar lá dentro. E eu identifico-me muito com a história de Jesus, de Nossa Senhora, de São José e acredito no céu e procuro muito o meu lado espiritual, mas também acredito na Mãe Natureza, acredito na força do Universo, estou muito conectada com essa força da natureza e prefiro ligá-las umas às outras, não sei se é certo ou se é errado, mas a mim faz-me feliz. Ah, eu também acho que... E ajuda-me a ser mais espiritual. O Universo é... Deus é o Universo, é o Planeta, é o Planeta. Deus está em tudo o que a gente vê. Deus está em ti neste momento, está em mim. E em ti, e em ti. Olha, dá-me o meu presentinho, que eu já sei que tu já estás aí. Olha, eu vou trabalhar com as mãos. Isto não é... É porque nós temos que ir para o After Show. Ah, está bem. Da Triunfo. Vamos ver se isto está em todas as condições, mas eu achei que isto tinha muito a ver contigo. Ah, onde é que isso saiu? Espera. Isto são umas coisas que eu gosto de fazer, isto é um chapéu simples que se compra. Passa-me aqui por cima. Mas eu gostei de adornar com os teus tons e as tuas cores e curioso se estás assim vestida hoje. Olha, já viste. Agora não posso pôr por causa dos fãs. Cadê? Posso ser senhora? Deixo-te ouvir aqui e passo-te a ouvir ali. E passas-me a ouvir normalmente. Deixa-me ver. Agora vai ver se que gira. Ah, vai chegar uma brasa, eu tenho a certeza. Olha, adorei. É giro, não é? É assim. É assim. Olha lá. Exato. Eu não consigo ver. A ideia é tu não veres demasiada flor para não te enjoares. Isto é ótimo. É ótimo, não é? Olha, já estou. Já conheço que estou perfeita para a caravana. Fico bem aqui. Lindamente. Adorei ter-te cá. Obrigada. Adorei estar aqui contigo. Estava-me a fazer confusão não ter fones. Põe os fones. E pronto, e olha... Estás linda! Estás linda! Tu também. Adorei ter-te cá. Foi muito bom. Ainda bem que vieste. E vamos agora para o After Show? Vamos embora. Então vá. Até já. Beijinhos. Obrigada. Até já. Não percam. Obrigada. Então, bem-vindos a este After Show da Triunfo. Muito obrigada, Triunfo. É sempre espetacular quando tenho este bocadinho aqui para falar de coisas mais íntimas, entre as mulheres e mais até profundas, porque este tema hoje é sobre a confiança e o amor próprio e nós gostarmos do nosso corpo e por isso vou aproveitar esta convidada que está aqui e que já nos fez um episódio espetacular para falarmos um bocadinho sobre isto, do nosso corpo. Foi por causa disto que nasceu esta coleção da Shape Smart da Triunfo, que valoriza e realça a beleza natural do corpo sem alterar, que é espetacular, não é? É espetacular. Concentra-se no conforto, modulação e apoio, ajudando as mulheres a abraçarem a mudança e as suas curvas naturais sem limitações. Portanto, eu acho isto ótimo, não é? O slogan não é maravilhoso. É espetacular, não é? Porque tu queres uma pequena ajuda, não é? Mas gostas de ti assim, não é? Acima de tudo, eu acho que o importante é gostarmos de nós. É verdade. Eu estou numa fase da minha vida, isto não podia vir em melhor altura, pelo menos para mim, porque eu estou com 46 anos, toda a vida fui a gordinha, toda a vida tive problemas com a questão do corpo, camisolas grandes para tapar o rabo, os típicos casacos à cintura quando era adolescente. Sempre foi? Sempre foi assim. Eu era muito magrinha e pequenina, quando começo a virar mulher, e depois há alguns distúrbios, provavelmente emocionais, graças a Deus não tenho problemas nenhum, mas toda a gente os tem, portanto por algum lado a gordura começou a crescer, a crescer, porque eu realmente tenho uma estrutura muito pequenina, óssea. E à volta, sempre fiz dietas, sempre tentei esconder tudo. À volta dos 30 anos, fiz uma grande mudança no meu corpo, perdi 22 quilos e fiz muito exercício, o meu corpo transformou-se mesmo. E depois de ter o Pedro, fiquei uma pessoa magra e fit, rija, e quando nasce o meu filho Pedro, pronto, estraguei tudo um bocadinho outra vez, não é? A saída da maternidade com 84 quilos, foi assim um bocadinho exigir. E tinha 54, portanto. É que não estragamos todas, eu disse estragamos todas, não, há quem não estraga. Há quem não estraga. E há quem nem sequer seja estraga, porque faz parte, porque é assim o nosso corpo. Exatamente, a minha mãe, por exemplo, dizia-me assim. A nossa natureza, não é? Eu saí da maternidade com os meus magistos de gíndios, antes de estar grávida. Eu disse, está bem mamita, mas isto foste tu, eu sou uma mulher diferente. E depois dizem que saímos sempre à mãe e não é verdade. Pode não ser. Pode não ser. Eu hoje em dia percebo que sou parecida com a minha mãe, de facto, e que sai muito a ela. O Afonso está sempre a brincar, a dizer assim, eu, para ter a certeza que queria casar contigo, tive que olhar para a tua mãe e conhecê-la muito bem, porque sabia que tu és que é igual a ela. Mas há esse provérbio, não é? Olha para a tua sogra para veres como é que a tua mulher vai ficar. Exatamente. E eu hoje em dia percebo, eu consegui perder muito peso. Hoje em dia estou a lidar com os biquinis outra vez. E infelizmente o meu corpo... É, mas o meu corpo está partido. O meu corpo não está esteticamente, está partido, está flácido, não tenho feito tanto exercício. Mas eu amo o meu corpo. Era aqui que eu queria chegar, fui muito longa. Para chegar aqui, eu adoro meu corpo, eu adoro olhar-me ao espelho. Mas eu, peraí, eu ontem vi-te a bailar no Instagram, assim, toda shorty, com uma... Estavas muito bem. Sim, e estou bem, eu estou bem. Eu estou bem. Preciso de voltar a fazer exercício, também tenho necessidade disso. Agora, tenho a certeza que estes modelos de triunfo me vão ajudar. Aquela gordurinha que está partida, ou que está, não sei o que, que fica aqui pronta, e pronto. E fica aqui segura, e não se nota naqueles vestidos molinhos de verão, não é? Sim. Mas espera, vamos voltar. Eu amo o meu corpo. Eu amo o meu corpo. Hoje em dia eu amo o meu corpo. Eu tenho uma relação completamente diferente com o meu corpo. Mas tem a ver com o que estás mais magra, ou não? Mesmo que estivesse um bocadinho mais gordo, ou mesmo quando dizes estou um bocadinho flácida, estou não sei o quê, mesmo assim amas o teu corpo. Amo. Amo, já porque é o corpo que Deus me deu. E é um corpo saudável. E quando chegamos a esta idade começamos a ver... Já deu à luz? Já deu à luz. E vemos tanta gente com problemas de saúde sérios que os corpos trazem. E eu aprendi há muitos anos atrás, literalmente, o que significa nós somos aquilo que comemos. Eu até, foi com um enjo companheiro meu que me dizia, que era meio holandês, que me dizia assim, se comem-se porco, virras um porco. E é verdade, nós somos o que comemos, nós somos o refleto. Eu sou uma bolacha de milho. Ai, que boa, adoro milho. E já não vou ser mais um queijo da ilha. Já não, porque estou a cortar. Olha, tirei os queijos da minha vida. Mas, estás a ver, queijo da ilha, sou eu. Desculpa, ilha. Eu tirei, tirei tudo. Fiz um trabalho com a Ana Matos e com a Marta Caras Lindas. Tenho vindo a fazer trabalhos ao longo dos anos com o doutor Humberto Barbosa, com vários. E estou a encontrar uma fórmula onde eu me sinto saudável, bem, e que me faz gostar do meu corpo como ele é. Agora, aqui é que ninguém nos ouve. Ou mais ou menos. Ouve-nos algumas pessoas. Algumas pessoas. O facto de eu ter a sorte de ter um marido que gosta tanto de mim, da mesma maneira como eu sou, também me ajuda a ter essa liberdade e a perder complexos. Eu não tenho problema de estar nua em frente ao meu marido. Não me escondo. Faz muita confusão aquelas mulheres que dizem que o marido diz, estás gorda, tens que emagrecer, estás uma vaca. Já ouvi coisas assim horrorosas. O meu marido diz, anda cá, gordinha, traz cá esse rabiosco enorme. É mais agradável de ouvir, não é? Porque às vezes o rabiosco está enorme. É um facto. Nós se encararmos. Mas é numa brincadeira e é carinho. Quer dizer, não é... E demonstra amor, não é tipo uma crítica. Calma, e agora esta frase traz cá o rabiosco. Isto é quando a gente vai adormecer para fazer conchinha. Calma. Está a correr tão mal já. Pareceu um cato esquisito, mas não foi. Foi só para dormirmos agarradinhas. Calma, ela não diria isso assim também. Não, não, não. Olha, o momento em que escolhes a lingerie pode ser um momento de amor próprio, não é? Pode, totalmente, deve ser. E de apreciação pelo teu corpo. Sim. Essa tua valorização. Não achas? Tu tens essa preocupação. Quando escolhes, tu gostas de escolher a lingerie. Adoro, adoro escolher a lingerie. E tenho andado muito nos básicos. Quando estou a gravar ou quando estou a fazer teatro, só uso básicos. Só uso possibilidades de não se ver nas roupas. Acho que vais gostar do presente. Do presente que vou receber. A Triunfo só tem coisas bonitas. Portanto, é uma marca de referência. Sim, mas é super simples e super confortável. E acho que vai ser bom porque tu nunca sabes, não é? Que peça é que te espera. Não. Podes andar aos saldos, podes. Não. E pois é assim, os básicos ajudam muito. Quando vou gravar, tenho muitas cenas daquele dia, quer dizer, torna-se invisível nas roupas, quaisquer roupas que nós vestimos. Mas, sou uma apaixonada por lingeries e tenho imensas rendinhas e cores e coisinhas. De tal maneira que eu agora que perdi 18 quilos, tenho que me desfazer de lingeries que não consigo. Que não consegues. E penso assim, isto é uma pena, porque não vou passar em ninguém, não se passa lingerie em ninguém, um setião ou outro, uma sobrinha, tudo bem. Mas, o que é que eu faço com isto? Depois já pensei, vou fazer peças de arte. Eu adoro fazer, já percebeste? Não. Eu adoro fazer coisas com as mãos, criar peças com as mãos. E pensei, vou fazer uma caixa de luz que tenha, não sei o quê, que possa pôr aquela renda, sei lá, tentando... Exato, para reaproveitar. Para reaproveitar. Porque também contam uma história, também te trazem memórias... Imensas, claro, claro, então não trazem. E, ao contrário do que possa parecer, não têm a ver com histórias amorosas, têm exatamente a ver com histórias minhas, comigo, o que é que eu vesti naquele dia, como é que eu me sentia. Sim. Eu acho que se nós nos sentimos bem por dentro, estamos bem por fora. Sim, mesmo. E isso paralisa-se às várias camadas, bem por dentro no coração, bem por dentro nas vísceras, bem por dentro na roupa interior que temos por baixo da roupa. Sim, é sempre de dentro para fora, não é? É como a arte, é como representar. E se nós nos sentimos bem e confortáveis, estamos sempre bem. Eu dou um exemplo, quando temos aquelas calças um bocadinho mais apertadas ou as cuecas que estão aqui um bocadinho mais não sei o quê, estamos sempre... Desconfortáveis, não é? Desconfortáveis. É muito importante estar-se confortável. Deixa, eu tenho uma curiosidade. Imagina, tu tens uma personagem. A lingerie pode mudar coisa? Ou é uma coisa que tu nem pensas? É a tua lingerie? Pode. Não, pode, pode. Depende da personagem. Dou-te um exemplo. Agora na Florinda que estou a fazer na Festa é Festa, é tudo nudes, o mais simples possível, sem rendas e que seja mesmo invisível. A roupa, porque ela está tapadinha e tal. Mas na peça, por exemplo, que fiz com os vizinhos de cima, que estávamos em cena com o Pedro Lima, com a Fernanda Serrano e o Rui Melo... Que é mais sensualona? Era. Ela era muito sensualona, muito gordinha. É bom para trabalhar a personagem. Era. E a personagem era... Eu estava gorda, estava mais cheinha, não é? Portanto, usámos um body preto, onde pusemos um sutiã com enchimento preto, para eu sentir que tinha umas grandes mamocas e que estava toda torneada. Exato. Isso ajudou-me imenso a ter o torneio necessário para ela ser sexy. É muito engraçado, porque isso pode alterar a personalidade. Completamente. Não é? Para mim, sim. Para mim, totalmente. Ainda bem que eu te fizeste a pergunta, porque era uma curiosidade. Tens momentos de parar e olhar para o teu corpo de forma positiva? Hoje em dia tenho imensos. Tens? Tenho. De exercício, de espelho... Por exemplo, eu faço uns exercícios de pilates de manhã, às vezes, na cama, que é com as pernas levantadas e fazer umas rotações e umas respirações e quando olho para as minhas pernas, eu digo, que fogo, estou com as minhas pernas lindas. Tu és tão espetacular. É verdade. Olha, eu quero esses exercícios todos. Calma, estou de... Ai, pera, deixei de ouvir, peraí. Peraí, ela desligou o microfone. Peraí, peraí. Ela já volta. Já está, já cá estou. Ela vai se mexer muito, daqui a pouco está fora da caravana. Estou deitada, com as pernas para cima, quer dizer, a gravidade está a puxar tudo para o sítio certo. Ok, e ficam bonitas. E ficam bonitas, mas depois também tenho... Ficam ou não? Elas são bonitas, mas tu gostas de vê-las assim para cima? Gosto, gosto mais de as ver assim. Hoje em dia, que também perdi peso, não é? Estou com a perna cruzada e olho para o meu pé, vejo a perna da minha mãe, é muito giro, a minha mãe já não está cá, portanto, traz-me coisas muito boas, traz-me o cheiro dela e... Estás a dizer que é tudo uma questão de perspectiva das pessoas? Eu acho, mas eu acho que o mundo é uma questão de perspectiva. Eu sei que às vezes sou muito chata. Até ficaste agora já aí com a tua lágrima. Fiquei pequenãezinha, dá-me sempre uma boa saudade. Mas eu sei que às vezes sou um bocado chata nesta coisa do positivismo e também tenho os meus momentos maus, também grito, também passo, também choro, tenho isso tudo. Mas acredito priamente, e faz parte da minha essência, que o bem e a gratidão levam-nos ao bem e à gratidão. Nós vamos para onde queremos e para onde a nossa energia aponta, e eu acredito nisso como estar aqui sentada a olhar para ti. Eu se vou estar constantemente a olhar que chata aquela, e agora foi-me acontecer isto, e aí já viste, agora aconteceu-me aquilo, não sei o que. E o meu corpo é uma precaria, então estou feio, agora não sei o que, agora é isto. Tudo vai ser mau, porque nós só estamos a ocupar a cabeça, o cérebro, o corpo, a parte mais importante do corpo, com aquilo que é mau. E se nós tentarmos ver, olha que pena, estou gordinha, mas tenho um tom de pele lindo. Qualquer coisa que nos ajude a vir pescar, e eu acho que a lingerie tem muito a ver com isso, porque é a primeira vez que nos põe uma camada dentro da nossa nudez, que nos permite, dentro do preconceito do ser humano, que estar no outspeed possa ser diferente, que nos permite olhar e dizer assim, ai que lindo, tenho um sistema bonito, ou então há uma cuequinha que me tapa aqui a barriga flácida, e é elegante, pode ser muito elegante. E até ires pescar tudo isso, a perna da minha mãe, não é? Eu acho que se nós soubermos ser tricky, quando o nosso cérebro está triste, é gratidão. É, mas isto a vida não é mais do que agradecer estarmos vivos. Acordarmos todos os dias com saúde. Acordarmos todos os dias, não termos que ir para os hospitais ver problemas de saúde que tanta gente tem. Eu acho que quando nós nos deparamos com a realidade que está lá fora das nossas casas, é que tomamos consciência, não é? E uma das coisas que me faz ter gratidão, também tem a ver com a educação que eu tive. Tive a sorte de poder nascer num nicho com possibilidades de ter uma vida sem grandes dramas, mas também sempre fui educada a saber agradecer isso, porque o mundo não é só coisas boas, e há muita gente que passa muito mal, e há muita gente que está a passar muito mal. Portanto, é muito difícil não... Pronto, pedir a essas pessoas que olhem para coisas boas. Sim. É, mas... É difícil, mas uma sutiãzinha, uma lanjirizinha agradável já pode ajudar. Dá uma ajuda. Alguma vez não gostaste de ti? Tanto. Tantas vezes. Tantas vezes, tantas vezes. Para já há aquelas típicas de nos vermos nos vídeos e nas fotografias, e a voz, que é terrível, não me consigo ouvir, acho tudo um horror, acho que tenho um tom alto, acho que tenho um tom inérgico, excitado. Pronto, faz parte, e eu acho que toda a gente identifica esta questão, mas sim, já não gostei de mim, já tive momentos da minha vida em que estive muito triste comigo. Sim. Muito triste, não saber olhar, não querer, e depois um dia fui para a terapia, e estive lá 15 anos e correu lindamente. Sim, mas isso já contaste no episódio. Quem quiser, vai ver o episódio completo. Houve alguém, direta ou indiretamente, que tenha te ensinado a gostar de ti? Houve, claro. Como por exemplo? Os teus pais? Os meus pais, a minha mãe, claramente, não é? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sempre puxou o melhor de mim, sempre vibrou com tudo aquilo que eu fazia ou não fazia. Os homens que me amaram, com a sua plenitude, com a sua honestidade, a forma como me amaram. Os amigos, as amigas. O teu filho. O meu filho, então, é uma delícia. Todos os dias, a coisa que ele mais gosta é agarrar só o meu barrigão. Quer dizer, me dá cá a tua barriga. Ele é tão querido. Sempre, sempre, sempre. E agora, assistiu ao processo de eu perder peso. E eu todos os dias me pesava. Dizia, estás mais maguinha? E eu estou mais maguinha, Pedro. Estás cá à barriga. A barriga para ele é o... É pois onde ele veio. Exato. Que conselhos darias a quem, neste momento, não gosta do que vê ao espelho? Que feche os olhos. Que inspire. Que sinta o ar entrar dentro do corpo. E que não se veja ao espelho. Mas que se olhe por dentro. Eu sempre fiz este truque em miúda. Quando vamos sair à noite, ou quando nos arranjávamos para um restaurante, eu normalmente não adorava do que via no espelho. Tinha sempre um defeito. O rato estava grande, porque a saia estava apertada. Tinha uma camisola que me disfarçava, porque isto ou porque aquilo. E arranjei um truque, que era nunca mais me ver ao espelho a partir do momento em que eu me senti-se confortável. Nessa noite. Ou nesse dia. Eu não sou aquela pessoa que para em frente a um espelho para se olhar constantemente para ver se está tudo certo, se está tudo bem, deixa ver. Agora estava a pensar, tipo, Há dias que eu acho que não sei se me vi ao espelho, porque é tudo tão... Mas eu acho que isso é um grande truque. Eu acho que isso é um grande truque. Porque depois, se calhar um dia vamos nos surpreender quando passarmos no espelho. Estamos tão relaxadas e despreocupadas do que é que esteticamente será importante para o outro. E estamos com a cabeça realmente centradas naquilo que é importante no nosso dia-a-dia. Seja aos filhos, seja à escola, seja o que for. Que o cérebro não tem espaço para criticar. E nós somos muito críticos de nós próprios. Muito, muito, muito críticos. E o que eu aconselho a essas pessoas? Olha para a parte do corpo que gostas. Não olhes para o resto. E visualiza. A Manuela Maria ensina-me uma coisa logo ao princípio, quando eu comecei a trabalhar, porque ela dizia Não podes ter esse corpo. Tu és atriz. Tu tens que estar... Pois vocês ainda têm mais essa... Não tens que estar muito magra, mas tu tens que estar organizada para poder fazer qualquer personagem, porque senão o teu corpo não te vai permitir fazer tudo. E ela ensinou-me um truque muito giro na altura, que era eu pôr uma... Essa pressão, fogo, não é? Mas isto não era sem pressão. Não, estou a dizer dos atores de... Mas há uma pressão. Há uma pressão. Claro que há uma pressão. E por isso é que é muito importante estarmos com nós próprios bem. Porque há personagens para tudo. Há umas que são magras e outras que são mais gordas. E não tem mal nenhum. Nós é que não podemos criar essa crítica dentro da nossa cabeça. Ela dizia assim, pega na fotografia de uma modelo que tu gostes, corta-lhe a cabeça, põe a tua e cola no frigorífico. E visualiza-te. Visualiza-te. E depois, quando fostes para a cama... Isso é uma coisa muito japonesa, o Feng Shui. O Feng Shui. Não sei que também faz essas coisas. E a visualização, o atrair. Ela dizia, quando deitares na cama, pensa nas batatas fritas que têm óleo. Aquelas que não gostas. Vais ver que no dia a seguir acordas, não te vai acontecer porque comer porcarias. E a gente vai se desabituando. E é giro. Porque eu que achei que não ia voltar a emagrecer ou a chegar ao ponto que estou agora. A certa altura encontrei, há uns meses, uma fotografia minha. No corpo da Gisele Bundchen? Não, megrinha em Moçambique, que eu estava a pôr creme para o corpo. Sim. E estava tipo, se era pintada tipo zebra. Fiz uma graça. Uma zebra em África. E encontrei essa fotografia. Aumentei-a e pula no meu quarto. E disse, eu quero ver isto todos os dias. Porque este corpo está maravilhoso. É o teu, é só eu. E agora... Não é o corpo da Gisele Bundchen. Não, mas era eu. E eu, a certa altura, pensei assim. Curioso. Porque quando eu pus esta fotografia, foi quando automaticamente veio um trabalho daqui, veio um trabalho dali. Eu comecei a fazer uma dieta, mais uma sopa. E as pessoas dizem-me assim, gostou-te muito perder esse peso todo? Não. Eu não dei por ela. Foi tão natural. Tão sem pressão. E eu acho que aquela visualização daquela imagem acabou por me ajudar. O conselho. Espetem uma fotografia. Que gostem. Eu neste quarto, neste caso, pus-me mesmo no meu quarto. Eu olhava para ela toda a hora. Pronto. Então é esse o conselho. A fotografia. É uma fotografia com uma boa estética. Olha, e se calhar um bom sutiãzinho, uma boa lingerie. Ah, isso é que é muito grande. Está aqui o presentinho. Vou passar aqui pelo guichê. Obrigada. Este guichê é muito grande. Espero que gostes. Eu acho que vais gostar. Mas já é trinfo, não é? Que é sempre uma marca de referência. As copas não têm aro. O suporte é invisível. Permite que se adapte a todas as formas e flutuações do corpo. Portanto, podes representar à vontade que ele vai se adaptar a todas as tuas personagens. Isto é invisível. Se estiver com roupa preta, é mais do que invisível. Tem uma escala também de simplificada que vai do 1 ao 5. Por isso... Isso é uma ajuda. Não é? Espetacular, porque os outros números são... É muito confuso. Muito. E adapta-se a várias silhuetas, tamanhos de peito, desde a copa A até a D. Querem ver mais ou menos uma ideia? Só por cima a cima. Esse sutiã chama-se Shape Smart, é da Triunfo. Já podem ir às lojas experimental. É o máximo. Aproveitam e fazem um... Sabes que há um brafitting de graça que as pessoas podem ir para a loja da Triunfo. Estão lá as senhoras a ajudar. Ela vai mostrar a cueca e tudo. Claro. Eu acho lindo esse. Olha o que eu acho. Isso é fio dental. Olha o ravinho. Ai, é fio dental, a séria. Olha o ravinho que o teu marido gosta. Para dormir, para encostar só. Para fazer a conchinha. Olha, só para fazer a conchinha. Ai, adoro. É lindo, não é? É subido e eu adoro essas. Fica tudo aí. Esta fica mesmo tudo aqui. Não há peles, não há nada. Nada. Olha, é lindo. Eu também acho muito bonito. Muito bonito. E acho que vai ficar muito bem. Vai ser ótimo para a conchinha. E pronto. Mas olha, deixa-me só dizer que as pessoas podem ir gratuitamente à Triunfo, que eu acho isto espetacular. Estão lá as senhoras a ajudar. Não, vão experimentar. É um brafitting. Ah, é um brafitting. Porque às vezes há muita gente que usa os tamanhos errados. A vida toda e nunca sabe. Eu tenho esse problema. E eu fui fazer um brafitting à Triunfo e é completamente diferente porque eu agora já sei o que é que é o meu número. O que é que... Tipo as copas. Este não tem copas, mas é muito importante. Mas é verdade. Eles ajudam em tudo. É verdade. Porque eu tenho uma grande dificuldade em perceber qual é o meu tamanho. É verdade. E agora mais ainda. Não, é espetacular. Podes ir lá. É gratuito. Eu vou lá. Vou lá. Adoro o presente. Agradeço muito à Triunfo. É um presente muito querido. Gosto muito. E que vem também do interior para o exterior. E vem do interior para o exterior. Eu vou provar, mas não vou mostrar. Isso fica para a conchinha. Olha, obrigada, obrigada, Triunfo. Espero que tenham gostado. Beijinhos. tchau. Tchau. E aí E aí